Olá pessoal e senhoras e senhores! Porque essa versão aqui, ela está demais, a versão remasterizada de Test Drive Unlimited está demais, está incrível! Então a gente não pode deixar de fazer essa, digamos assim, essa cortesia aí para Test Drive Unlimited Já que a versão está redondinha aqui, remasterizada, linda como nunca! E as pessoas precisam conhecer o melhor game da categoria de mundo aberto, que eu sempre falo em todas as lives Não me canso de falar porque realmente é o melhor, tá? Ainda mais agora que você está podendo aí correr no game aí completamente gratuito, né cara? Você não gasta um centavo aí para correr nesse game aqui, então vale muito a pena, né cara? Você correr aí na versão remasterizada de Test Drive Unlimited! É só entrar no nosso grupo Discord, o link está aí na descrição do vídeo Ou seja, clica aí, entra no grupo e já se informa lá com a galera A galera vai prontamente te conduzir lá para o download e tal E sem problema nenhum, beleza? E você vai correr aqui nessa versão maravilhosa aqui O melhor game de mundo aberto, que você não vai perder nada para esses que estão aí na atualidade aí, beleza? Praticamente 15 anos de diferença deste aqui para os que estão aí em evidência hoje aí, né? Que estão na tela aí, na mídia aí, né cara? Que estão aí na boca do povo aí, mas esse aqui nem tá, né? Nem tá na boca do povo, a pessoa não sabe nem o que que é TDU É por isso que tem que fazer live, tem que compartilhar as imagens Eu peço para a galera do grupo Discord aí, compartilhar as imagens do game Para que o game fique popularizado, a gente vai levar esse game para cima, cara Mesmo sem ganhar um sustão, a gente não tá ganhando nada dos caras, nada Mas a gente vai fazer o game bombar Mesmo após esses 15 anos aí, o game morto, o projeto, ele faz jus ao que nós vamos fazer O nome do projeto nosso é Ressurreição A gente vai ressuscitar esse game aqui, cara Então eu conto com o apoio de todos vocês Para a gente compartilhar Para a gente colocar imagem nos grupos E o povo precisa saber, cara Que esse game aqui não é possível Um game de Snipe aqui, ó Ele não vai ser baixado para a galera vir para cá correr com a gente Se divertir aqui na ilha, correndo com os melhores carros do planeta Audi, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Pagani, Koenigsegg E outros e outros aí, cara Então são marcas consagradas aí que tem carros Na medida do possível Atualizados, né Nós temos carro de 2020 Tem aí o Mustang Shelby 500 aí GT Tem aí a McLaren Speedtail Tem Lamborghini aí 2019 e 2020 também, cara Tem Lamborghini Sian Então tem carro atualizado aí Então não é possível Não é possível Que o pessoal que tem low PC aí Tem muita gente com PC fraco Querendo jogar aí Às vezes aí, né, cara Uma Uma Um The Crew da vida Um Forza Horizon Mas aí O PC não ajuda, né, cara Se botar aí no computador do cara Que a parte até do PC explodir logo de vez E tal É brincadeira, cara Brincadeira a parte Mas é isso aí Eu sei Eu já passei por isso também, pô Né Já tentei Correr em games aí E não tinha computador A gente fica querendo correr Eu sei como é que é Então aí você vem aqui, ó Baixa esse game aqui Corre com a galera É online, é gratuito Você vai interagir muito mais Do que os games que estão aí Em evidência atualmente E não vai perder muita coisa, cara Em termos de gráfico Não vai perder muita coisa Se esse game aqui tiver 70% 60% aí Do que é Os games da atualidade Meu amigo É que nem o meu avô dizia O que é um peido Pra quem tá todo cagado já, mano Não é nada, mano Meu avô também dizia, ó Metade Pra quem não tem nada É o dobro Então, meu amigo Você tá com o dobro Você tá com metade Da configuração de Forza Horizon 4 Tu não Eu vou explicar pra ti Pra tu entender aqui, ó Tu tá afim de jogar Forza Horizon 4 Tu tá afim de jogar The Crew 2 Que são os games da Do momento gráfico Pauleira aí Aí tu tá aqui na versão aqui Remasterizado aqui De Test Drive Tu tem Metade Do gráfico Eu não vou te dizer que É mais da metade, tá? Mas eu vou dizer que tu consiga a metade do gráfico Tá aqui, ó Metade do gráfico Meu amigo É só Seguir a lógica que o meu avô dizia, meu filho Metade Pra quem não tem nada É o dobro Então tu vai tá com o dobro, meu amigo Olha aí Ó o teu lucro Então corre pra cá Baixa a versão aí Tá aí no grupo Discord Entra no link logo aí O jogo é gratuito ainda O que que tu quer mais, mano? Só falta eu sentar aí e jogar pra ti Então, meu amigo Baixa logo aí Tu tem low PC O cara aí do outro grupo aí Lá do Flima Já mandando um abraço aí pro Flima Lá do Rio Grande do Sul Lá do grupo A galera lá do grupo Amigos do Flima Os caras lá tudo Pô, vai mais pra rodar no meu PC Aí eu tenho um Dual Core Que é um Quad Core Coisa do cara Eu tenho um Quad Core Com placa de vídeo de 1GB E tá Vai rodar Meu amigo Eu corria nesse game aqui Na versão original Com Quad Core Com uma placa de 512 E eu rodava suave Tu não vai rodar com 1GB Vai rodar e ainda vai sobrar, meu amigo Até porque A versão aqui Remasterizada Ela tá mais leve Que a original Ela tá mais leve Que a original, meu filho É comprovado isso Todo mundo que instala Fala Jack Fala, mano Quem tá comigo aí A galera vai te atender Lá Todo mundo tá lá Já sabe como é que instala E tal Faz as gambiar lá Que é o negócio todinho lá Que tem que instalar um negócio lá Não tem problema O cara instala Faz tudo lá E vem correr aqui na ilha com a gente Porque assim Eu até brinquei aqui galera Aqui ó Meu avô dizia assim Meu filho Metade Metade Pra quem não tem nada É o dobro Então se tu tem 50% Então se tu tem 50% Aqui do gráfico Eu sei que é mais, tá? Eu sei que eu conheço aqui O poderio dos games aqui Eu sei que Tem mais da metade aqui Mas se tu tiver metade Da qualidade Do gráfico Tu já tá com o dobro, cara Aí eu tô falando pros caras Isso aqui, entendeu? Corre aí mano Baixa logo Não perde tempo É verdade Porque é de graça mano E além do mais É de graça Se fosse assim um real Tu ainda vai dizer Pô mano, mas eu vou pagar um real Nesse game é de 2006 Entendeu? Não vou pagar um real Mas nem um real é cara É de graça Então corre Baixa aí Não sei porque esse game As pessoas não conhecem Mas é porque não tinha a JFR Pra botar pressão aí na galera Agora tem a JFR O game vai bombar E eu acredito que esse game aqui Vai bombar Mais do que ele bombou Lá em 2006 Pode escrever o que eu tô te falando aí rapaz Esse game vai bombar Mais do que bombou em 2006 Se continuar esse servidor de graça aí Eu vou já até avisar pros caras lá Se vocês estiverem ouvindo e tal Pode colocar lenha na fogueira aí Porque esse servidor vai bombar Vai explodir esse servidor aí Porque a gente vai colocar Muita gente nesse game aqui Porque tem muita galera aí Que tá com low PC Que não pode correr em The Crew Que não pode correr em Forza Horizon Tá afim de correr num game igual ali Na mesma vibe Vai pular pra cá moleque Vai pular pra cá Porque aqui é a solução dos caras De graça ainda Tu quer mais o que? De graça cara Até injeção na testa Eu acho que até Covid Tu pega de graça aí Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que tá bacana aqui Eu tô correndo já aqui Eu escute na ilha aí Eu tô aqui de touca aqui Tô aqui de bobeira Falando aqui Já tô vendo ali ó Scooter Olha ali Piloto JFR ali Olha isso que é bacana do jogo Tu tá aqui A ilha é nossa cara Eu tô aqui Nem sabia que os caras Tavam aqui tá Eu sabia que eles estavam lá pro outro lado Eu já potei aqui Já pra eu ficar de boa né Os caras já colaram aqui Já tá aqui ó Maxi NATO Scooter O cara já tá na ilha Piloto JFR aí Então é isso Tu vai poder chegar E correr Com os amigos Meu amigo Aqui entendeu? É o melhor jogo cara Pra correr Interatividade 100% Coisa que Aí é que tá Tu vai correr aí No Forza Horizon Eu tenho os dois jogos Eu tenho os dois aqui Rapaz Eu tenho os dois cara Não é falar mal do jogo não É a realidade Interatividade online É praticamente Quase zero cara Olha que eu já corro lá Mais de Seis meses Quase um ano já Nesses games aí Até agora Eu não conheci ninguém Em Forza Horizon 4 Ninguém Pode crer Indecrio 2 Pra não dizer assim Pô Jack Tu tá mentindo Pra não dizer velho Que eu também Eu tô mentiroso aqui né Eu vou dizer Eu conheci um cara Que tá aí no grupo aí Que é o Mad Hater Parceirão aí Mad Hater aí Gente boa cara Tá aí no grupo nosso aí Um cara Que uma vergonha isso mano Como que um game Que é online A proposta de ser online Entendeu? Tu não tem interação online Aqui meu amigo Se tu passar meia hora aqui Tu vai ser xingada Tu vai xingar Tu vai xingar Cara o jogo A interação Olha os caras tão falando aí ó Mais shares Hard like Tá aí ó Texto Aí eu mando mensagem No The Crew 2 Não é falar mal do game O game é muito bom tá A jogabilidade Eu gostei pra caramba Agora a interação online É zero cara Eu mando mensagem lá Tá aí nas minhas lives aí Tá aí nas minhas lives Eu mando mensagem Os caras não respondem Ninguém responde Ah será que não sabe teclar Eu não sei cara Eu não sei se não sabe teclar Eu não sei se é Só roubou aquilo lá Eu não sei velho Eu não sei que é uma coisa embatada Isso não pode Eu acho que deve ser por conta do Não sei se é um mapa muito grande Acho que também tem esse negócio do jogo Não saber fazer interação online mesmo Porque no The Crew 1 Que eu joguei bastante Tá ligado? As vezes que eu peguei um grupinho pra jogar Foi tipo assim umas 3 vezes no máximo E olha que eu joguei mais de anos Aquele joguinho lá Então Eu acho que é do jogo mesmo Tomara que seja cara Tomara que seja Porque senão cara É... O meu conceito aqui Ele vai tipo Pô mano Sem sacanagem cara Não é falar mal não Não é não Eu não tô chateado com o jogo Porque assim Eu também não quero correr com ninguém lá Tô te falando sério aqui cara Porque os cara que entram ainda É só doido Tô te falando É só cara doido Eu não sei se os caras são doidos É só o jogo que faz o cara ficar doido Porque... Os caras lá tão todo... Vai vo 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 Aí o cara fica parece um louco na pista Eu... Sinceramente eu não curto Correr com gente assim não Eu gosto de correr de boa Com os caras mesmo de boa Os caras que sabem correr Aí eu dou valor Mas... Eu não sei se são os caras Eu não sei se... Voltando ao tema do assunto aqui Interação online zero E aqui não, velho Aqui tu vai poder interagir Tu vai falar com quem tu quiser Tu vai conhecer, meu amigo Tu vai ver aqui o game Ainda mais aqui com a galera JFR E quando a gente começa o cruz aqui É em peso mesmo, uma vez vem 2, 3, 4 Se eu fizer gosto aqui, olha, ontem eu enterrei a live Tem a gente jogando ainda Ontem eu enterrei a live, mano, eu vou dormir, cara Porque entra um, saiu, tenta um, saiu Pelo menos comigo aqui, meu amigo Eu, dificilmente, eu fico sozinho Quando eu vejo que eu tô muito tempo sozinho É porque a conexão bugou, porque eu não tenho rocha O rocha tá na mão de uma versão aí Bugada Aí não entra ninguém Mas logo, logo os caras entram aqui na cal comigo Pô, Jack, eu não tô conseguindo conectar, mano Porque aí eu vou lá e Resolve, conecta, enfim É isso, cara Vamos fazer bombar essa parada, meu amigo Vamos fazer bombar, porque, ó Tem tudo, tem tudo E outra má E outra coisa mágica Tá lançando aí SolarCrawl, né Que é o TDO SolarCrawl Tá todo mundo oriçado aí pra SolarCrawl Os caras vão meter uma propaganda Pesada em cima, tenho certeza Porque Muito dinheiro é envolvido nesses games aí Tenho certeza que o cara vai bombar lá na publicidade E muita gente Mais uma vez Vai ficar chupando o dedo Porque não tem computador pra rodar o SolarCrawl Se não tem computador pra rodar Forza Horizon 4 Não tem computador pra rodar Decryl 2 Quem dirá o SolarCrawl Que provavelmente Vem com os gráficos mais poderosos Porque é mais atual Então Exato Então, meu amigo Tá comigo aqui o RobPython Então, cara, o que eu vou dizer pra ti aí Vai bombar essa versão aqui, cara Essa versão aqui Vai bombar Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que você foi Você Mano, eu tô aqui Tava na curvinha, né Eu tô aqui É, eu tô no final dessa Vem nessa reta aí Que tu tais aí Vai pegar aqui a Eu acho que tu tais aí Cara, tá lindo isso aqui, mano Tá lindo isso aqui, mano Olha na live aí, cara Eu não quero te atrapalhar não Mas Isso aqui tá lindo Essa aqui é a versão 3.0 Tá beleza? É só continuar na reta aqui Ou você pegou a esquerda? Tem dois caminhos aqui, eu não sei Tá meio pra esquerda pra mim Eu tô aqui, mano Ah, tu tem que pegar aí a tua esquerda aí Essa rua duplicada aqui Pega a esquerda e vem embora Ah, tá Beleza Posso só fazer uns ajustezinhos aqui Que eu fiz uns ajustezinhos legais aqui É, então É que você nem cansa até falando, cara Eu vou falar pra você também Eu joguei o 1 Joguei o 2 E de todos esses jogos O The Krill Aliás, The Krill não É um TDU É o melhor pra interação Tem sombra de dúvidas Sem comparação, cara É o melhor mesmo Os outros eu não Tipo assim Até tentava interagir Mas era muito difícil O The Krill 1 Era o que eu mais conseguia interagir O 2, cara O 2 Pelo amor de Deus O negócio não ia mais nem a pau O The Krill 1 O The Krill 1 É o melhor pra interagir O The Krill 1 Beleza Vou logo aqui fazer uma foto Né, então Vou fazer uma foto que já tá lindo Assim, amanhã Amanhã aqui na Ilha de Oaro É amanhã aqui Ó, amanhã maravilhosa aqui, cara E cara, eu tô vendo esse gráfico aqui, cara Eu vou te dizer, mano Assim, ó Com toda a letra mesmo Sinceridade Não é porque a gente fez não, cara Vou dizer com toda a letra, velho A beleza desse gráfico aqui Eu vou te dar um papo mesmo aqui, cara Pode até dizer Ah, o The Krill tá ficando é doido Tô, mano Eu tô doido então Eu tô doido Tô doido mesmo Tá melhor do que essa porra aí De The Krill 2 E Forza Horária dos outros Pode colocar os dois juntos Olha a beleza disso aqui, velho Não põe, velho Não põe Tá louco demais, velho Eu vou te dizer Sabe por que que não põe? Sabe por que que isso aqui tá mais bonito? Porque o game é de 2006 E os caras aí São de 2020 aí 2000 Sei lá que ano é 2016, 2018, 2017 E os caras estão aí Acho que 2019, né Então 2019, o The Krill 2, né Então, por isso Então, por isso Eu vou dizer Tá mais bonito Tá pegando porrada Porque não era nem Não era nem pra test drive Chegar perto dos caras Pelo ano Olha lá Pô, mano Cara Quando esse game nasceu aí Quando esse game aqui surgiu Eu nem era pai, velho Hoje eu tenho Uma filha de 12 anos Vai pra ter 13 Olha só É muita lenha pra queimar Meu filho Vai ver quantas latas de leite Eu já comprei já É muita lata de leite Meu amigo Rolada já E Os caras estão Perdendo pra test drive Aqui ainda E vão perder Porque esse game é o melhor Cara É o melhor Eu saio o Solacor Pra ver como é que Os caras vão competir Olha essa dupla aí Dois audizão Cara, eu vou colocar Essa foto aqui Lá no grupo O pessoal vai ficar doido É que porra é Que esse cara fez Meu amigo Não me pergunte O que foi que eu fiz Só me pergunte Se eu sou capaz Só isso Você é capaz de fazer JFR é capaz JFR, JFR É elite Elite Eu acredito Eu acredito Cara Que na história Dos games Todos os games Já feitos Independente Não estou falando Empresa Cara, de empresa É uma coisa Aí eu não vou competir Com empresa Mas estou falando De todos os caras Autônomos Esses caras Sabe esses Esses caras Que vão Com todo respeito Que se não fosse Esses caras Os games morriam de ver Mas com todo respeito Não estou querendo Mas Eu já acompanhei Muito trabalho De muita gente Mas de todos Esse aqui Não é que A gente puxa a sede Encontrou É o melhor Pela qualidade Que ficou É o melhor É aquele negócio Que as vezes O cara vai mexer Lá na sopa Ele estraga Pode crer Não é o caso Daqui da JFR Ah cara Eu sou testemunha Eu nunca vi Um cara Tipo Dedicado A melhor Tanto jogo Contra você Na moral Eu vi Os do Platinum Tudo mais Mas os caras Não compara Não dá pra comparar Não Olha isso aí As imagens Falam mais do que palavras Pode crer Já dizia O bom Mestre Guru Uma imagem Vale mais Do que mil palavras Eu não vou falar nada Deixa só tirar foto E mostrar as imagens Porque Contra fatos Não há argumento Meu amigo Tá aqui ó Fatos E fatos Tá aqui ó Isso é fato Tá aqui ó Olha essa imagem Olha essa imagem Meu filho Eu quero que tu olhe Faz essa imagem E me fale Não dá orgulho De vestir a caminha Da JFR Dá E aí É o topo Do topo De todos os games Feitos Tá na história Moleque Esse aqui Eu nunca vi Eu já vi assim Eu já vi porcaria De empresa Empresa que te diz Ah remasterizei O Galaceca Galaceca com todo respeito Ah remasterizar O Test Drive 6 Fui lá ver O vídeo Que o Galaceca Colocou E olha que ele critica O nosso trabalho Tá Critica o nosso trabalho Aqui Cara Aquele negócio A gente não quer falar disso Mas Vira e mexe A gente fala Porque O cara coloca lá Uma coisa Cara Eu vou te dizer Com todo respeito A quem gosta De Test Drive 6 Eu até joguei No Playstation 1 Parece A quem gosta Beleza mano E foi feito por mãe Sei lá Acho que foi Mas mesmo assim Se foi ou se não foi Fala Leão Se foi ou se não foi Fala Leão Beleza E aí mano Tu tá vendo essa foto Que eu acabei de tirar Aí na live O que que tu Vou só fazer um parê Desse porra pra lá Não vou nem falar Desse bosta aqui Pra mim Não serve pra nada Esse cara Vamos fazer o seguinte Leão Me diz aí O que que tu acha Dessa imagem aqui Tá na tela Da live Tu viu a live Tu já tá vendo a live Eu entrando aqui Agora na live Cara Na boa cara Olha esse asfalto Os avanços Tá lindo demais São constantes Não para O que tu viu Ontem Hoje já é outro Ontem era um Hoje é outro Agora que o negócio Engrenou Meu amigo A outra coisa Aquelas versões Que você Tava Daquela Database Lá Hoje eu tinha Mexido nelas Depois a gente Calma aí Leão Depois a gente fala Sobre esses assuntos Técnicos Eu quero que me fale Da imagem Aqui Quero que tu me fale Da imagem Aqui O que que tu acha Dessa imagem Só isso Me fale O que que você acha Dessa imagem Aqui Que eu quero que você Dê sua opinião De veterano Tu quer um cara Que viu o game Lá atrás Tá bem mudado Tá bem mudado Mesmo Pra melhor E tá aí Então meu amigo Será que pra mim Tá bem diferente Você vê que já teve Evolução Em muito Hoje a live Ela é Cara O Audi Aqui tá sendo Privilegiado Por escolhidos Podia até pegar Uma Ferrari Porque a Ferrari É Outra coisa mais linda Mas tá bom Eu já peguei ontem Peguei anteontem Hoje a gente vai correr De Audi Esse Audi Também é bom Bonito pra caramba E E assim Vamos Vamos fazer Aqui Essa Essa live De boa Aqui Com essa versão Remasterizada Cara Que eu vou te dizer Tá Tá show de bola Ela mesmo E isso aqui É um É uma É uma Não posso dizer Assim É um tapa sem mão Entendeu E muita gente Aí Na comunidade Inteira Que Não tivemos Apoio De nenhum Lado E é isso Aí Vamos correr As imagens Deixa as imagens Falar Por si Só Vamos compartilhar Essa live Me ajuda A compartilhar O mundo Precisa saber Disso É uma Vergonha O mundo Não conhece Nem TDU Quanto mais TDU O JFR Entendeu O mundo Não conhece O mundo Precisa conhecer O game É bom A gente faz Isso aqui Porque o game É bom Ele merece Ele merece Ter um cuidado Ele merece Ter respeito Entendeu Eu vou com Meu rondinho Civic Tá bom Beleza Pode vir É falar nisso Rola em Rodo Civic Que eu tava vendo Comprar onda Hoje Cara 98 O negócio Pena que tava Meio Se ia comprar O de verdade O Civic Ou ia Não Eu ia comprar Um 98 Mesmo Civic De verdade Tá ligado Deixa eu ajeitar Aqui na câmera Se precisar De Civic De confiança Me avisa Que eu Segundo Pra você Se precisar É que depende Do lugar Que você tá Também Onde é que você mora Espírito Santo Eu moro Em São Paulo É meio complicado Isso aqui É onde tem Oficina da HeavyRap Então eu Conheço tudo Olha a câmera Interna desse Audi Aqui tá Massa Tá bem Legal Já tá No ponto Aqui Tá bem Top Só colocaria Um pouquinho Mais pra trás Ela Pra poder Aparecer O símbolo Da Audi Ali Quando eu estiver Dirigindo Já anota O que você Quer que eu Faça Isso aí É Isso aí É uma coisa Assim Detalhe Detalhe Que É aquele Negócio É o Hater O Hater Quando ele Olhar Isso aqui Ele vai Falar Disso aqui Ele vai Falar Ah mas não Tá aparecendo O símbolo Da Audi Ali Entendeu Ele vai Falar Isso Deixa ele Deixa ele Ter o que Falar Pelo menos Deixa assim Mesmo Deixa ele Ter o que Falar Deixa isso Pro bastidor Tá legal Deixa Deixa o Hater Ver Assim Que eu Quero que ele Veja Mesmo Quero que ele Fale Olha Ah mas não Tá aparecendo O símbolo Da Audi Cara É É É Impressionante Ver como Que esse Game Aqui Ele tem Uma Capacidade Incrível Olha o Cara parado O que Que tu tem Que parar Aqui Meu filho Vai embora Cara Parou Aqui Me ferrou Cara Que massa Você matou Aqui Não sei se dá Pra ir Por aqui Acho que não Dá não Mas tá Aqui Que negócio É esse Velho Espera Ah não Pode Pra cá Vamos voltar Vamos pegar Ali Então É Que ele Tá falando Eu tava Vendo de Contrado Hoje Pena que o Motor Tava Zoado Porque o O carro Tipo 98 Cara A carro Seria Tava Bem Inteirinho Velho É Bem Legal E Honda É um Cal Que Difícil Dar Defeito Pena que Eu cheguei Lá Para o Mecânico Vamos Para o Mecânico Para dar Uma Vistoria No Car Para ver Se tava Tudo Top Tudo Ok Para Confirmar Compras Estava Meio Desconfiado Já Só Que O Cara Já Falou Corta Logo De Cara Porque Não Vale A Pena Não Tá Bem Zoadinho O motor Vazando Óleo Pelo Mar Infelizmente Não Dá Certo Não É Só É Pelo Que Não Dá Para Fazer Comprar Os Carros Que Aqui Né E Galera A Quem Tá Chegando Aí É O Ico Fala Ico Tá Sumido Mano É Cara Eu Entrei Para Vizar Que Eu Não Tô Sumido Pelo Menos Morreu Exatamente Eu tirei o volante E meio que desanimou Sabe De jogar no teclado Pô Mano Compre um Controlinha De PS2 Né Um Camelôzinho Aí Que tá O que Quinze Filas Eu tenho Eu tenho Jackbox Põe Aqui Pega Um controle Põe Aí O Leon Tá De controle Também De Segui Amigo É O momento Certo De Entrar Pode Crer Vai Baixar Rápido Eu Comprei SSD Cara Então Pronto Aí Sim Peguei no Aliexpress R$39 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 Chegou 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 em nove dias De quanto De quantos giga Ah É pequenininho Infelizmente Só de 60 giga Só dá pra botar Só o O sistema É Mas cara Outra coisa Meu PC Parece outro Sabe Ah não Pô Tu coloca Velocidade Pesca Quinto Plica Sexto Plica Né Hum Mano Nossa Liga Muito Rápido É SSD É Porra Eu achava Que não valia A pena Peguei Memória Caramba Velho Olha Tem um amigo Meu que comprou Acho que De um Giga Se não me Engano Foi um Giga De SSD Pagou Mil Conto Mas Tava Vemos Que tinha Uns SSD De 8 Giga Cara Aliás 8 Giga Não 8 Tera Tá Ligado Meu 8 Tera Tipo Assim 7 Mil Reais Só O SSD Meu Pai Do Céu Não O bom Que barateia Muito o HD Né Agora O HD Nunca foi Cara Na verdade Não Toma É isso Você tá Em live Jack Toma Em live Aqui Só pra avisar Que eu tô Vivo Mesmo Amanhã Amanhã Acho que eu Enro Vou tentar Botar o Volante Aqui Ele tá Funcionando Só que Quando ele Tá No meu PC Ele Ele buga E Meu Más Meu Teclado Desliga Eu não consigo Usar O PC Eu tenho Que ficar Renteando Entendi Energia Consumo Prova 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 Minha fonte Não tá Aguentando O Passe Cara O Ico Aí Né Pô Tinha Uns Dois Meses Quase Dois Meses Né Cara Que tu Não Metia As Caras Aí Né Sério Nossa Já faz Muito A última Vez Que eu Joguei Você Tava Lá Aí Até Dei Tipei Pra Você Mas Bele Importante Que Tá Bem Aí Né Mano Importante Que Só Vim Aí Com A gente Que A gente Tá Na Área Aqui E Agora Vai Vai Aparecer Bem Na Live Bem Na Foto Tem A Versão 2.0 Aí Tá Disponibilizada Gráficos Bem Gráfico É Superior Mudo Mais Mudo Muito Muito Mudo Vou Deixar Até Baixando Já Tá Faz Isso Tá Aí Na Chat Chat No JFR Carfato Vou Fazer Uma Fotinha Aqui Com Leon Galera Aqui Não Tá Legal Aquele Background Ali Né Cara Pô Aquele Carro Ali Zoado Vai Um Tocco Mais Para Frente Tá Aqui No Inicio Da É Deixa Fazer Um Outro Angulo Aqui Tá Aqui No Inicio Da Rota Da Rota Pro Dox Né Uma Rota JFR, a gente vai já já fazer ela aqui Leon nem se lembra mais Dessa Jota, né Leon? Nem sabe mais como é que vai, como é que por onde começa Por onde termina Cadê o Leon? Leon tá Um pouquinho lá pra frente Caiu Ou não? Caiu o Leon aí? Não, não, caiu não Eu que tô, tipo, deu uma flickada no carro Eu pensei que caiu Tá perto da gente aqui Um pouquinho a mais Agora, ficou legal ainda Agora eu fico do lado Bom, não sei se o Leon se lembra ainda aqui da rota É... Troll Dock Vamos fazer a rota aqui, beleza Enquanto a galera vai entrando aí É... O Leon tem bad connection então, cara Leon, você precisa ajeitar aí o teu router, né, cara? Pra abrir o NAT É, cara... Sim, eu tenho que fazer isso aí, mano Pode, eu acho Cara, até hoje eu não consegui ligar o NAT É, ligar pra operadora Liguei, eles cobram É, tem que cobram Mas aí Preciso botar a garganta, meu amigo Ou a empresa pequena ficou engargada Se não for, aí já era Não, é NET, cara É grande Ah, então... É claro É, então os caras vão É, cara, os caras vão cobrar 50 filas, né, parece, né, que eles cobram pra fazer 90 Nossa, uma vez não é que eu não vejo isso aí Cara, eu não sei, eles falaram que era pra mudar pra conta jurídica Tem que ter CNPJ Minha mãe tem, mas ela fazer isso agora não tá viagem Não, eu já ouvi falar a mesma coisa também Não sei se a migué é deles Só conta o repre... é... como é que fala? Empresarial Aí fica liberado, né? É, aí dá Mas eu vou ver aqui o que se dá É, ó Eu acho que tem que ligar de novo Provavelmente é a migué deles É, migué Então tem que ligar de novo E fazer aquela ameaça Só é o seguinte, mano, eu vou processar vocês O ladrão já entrou aqui E a minha câmera de segurança não funciona E aí eu falei que era pra usar na câmera Fala assim, ó, eu vou processar vocês aí O cara já vai lá Passa pro teu gerente aí Que aí sai atendente Sai atendente Sai atendente não manda nem na casa dele Fala assim, ó, mano, é o seguinte Passa pro teu gerente Que eu quero falar com o teu gerente aí, entendeu? Não quero falar contigo não Quero falar com o teu... O teu superior Aí o cara já fica aqui, moleque, não é Eu sou advogado Já fala logo assim, ó Vou te processar aí Porque é o seguinte Já entraram aqui na minha casa Pra dar a câmera que não funciona o cara disso aí Funcionava antes Como é que não funciona agora? Pois é, cara Porque hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Eles querem fazer tudo cobrando, entendeu? Essas coisas Porque a gente vai tudo liberado Então Faz isso aí, meu amigo Bota quente nos caras aí, mano Dá uma garganta aí Vê se cola, né? Colar, colou Se não colar, meu amigo Já era Caraca, mano Eu queria muito É muito chato É muito chato Andar e tipo Ver todo mundo travado É muito ferido É, é, é É, é Cara, eu corri assim Quase a vida inteira, mano Nesse game aqui Porque eu não sabia disso Nossa, mas eu vi a live Toda vez que eu ia ver E vi os carros bonitinhos Eu senti uma inveja É, então É porque eu já fiz o serviço aqui, né? E o cara queria me cobrar também, cara Foi uma briga aqui com esse cara Ele passou três meses pra fazer o serviço Eu brigando com eles direto aqui Toda vez eu falava Eu me enchi o saco dele E eu ameaçando que eu ia trocar de operador E não sei o que E a empresa pequena, sabe? Empresa FIU Do local, né? Uhum Mas Mesmo assim, cara Foi luta com os caras, olha Foi um puxa e encolhe do caramba Mas aí até que que os caras fizeram? Como os caras fizeram também, meu amigo Ganhou um troco mais de operadora Já vieram me aparecer falando mais barato aqui Né? Dando Router Tal Tudo por aí que estão 10G Mano, não quero Tá bom aqui Que aqui, ó Funcionando meu T.D.U. É bem foco Ah, vela da mãe Eu criei uma teoria, né? Eu criei uma teoria, né? Vocês conhecem o Hadmin? O Hamashi? Sei Então, mano Esse bagulho do Nat aí Você tem É o seu IPv4 público, tá ligado? E pra quem não tem Eu fiquei pensando Se todo mundo aqui da JFR Fizesse uma sala No Hadmin E conectasse o IPv4 de cada um Sabe? Bonitinho Pra Pra ver se Se travava ou não É Porque no Hadmin Você tá conectado, né? Quem sabe fazer isso aí E passar o tutorial pra galera toda aí Então, cara Eu tenho o Hadmin aqui Só que tem que fazer os testes, né? Primeiro pra ver se Se pega Se pega Aí liberava pra todo mundo Ok Vamos tirar um dia pra gente fazer isso aí E testar Vai que resolve, né, cara? Aí a vida de muita gente vai Eu fiquei pesquisando tanto esse negócio de Nat Que eu fiquei pensando, entendeu? Que no Hadmin você conecta o seu IPv4 No do outro E com o Nat liberado é basicamente isso O IPv4 do Jack é liberado Por isso que fica bonitinho Que isso, mano Tá Que eu saiba aí Que eu sei que eu faço pro pessoal a informação A solução é essa aí Então, olha só Falando da rota Aqui terminou a rota Vocês viram Põe uma voltinha aí, né? Uhum Se vocês quiserem Ir pra outra rota A gente vai Senão a gente vai correr aqui aleatoriamente Fazer o cruise aqui de boa Tem aqui outras rotas aqui Tem a crossover É bom, né, Leon? Pra tu relembrar, né, Leon? O Leon tá aí Sumido mais de... Ficou quase um ano, né, não? Fora do game aí Fora da ilha E agora tá voltando aí Playou o nosso Tunerman oficial aí A maioria dos carros aí top aí Que nós temos aí na JFR Foi tunada por ele aí Tunerman LTP4 Uma grande satisfação tá fazendo o cruise e com ele de novo Porque... O cara faz falta no game, cara Porque é um cara que não Descarte ele aí, ó Nossa Tô baixando já Tô baixando já, Jay Eu vou... Vou baixar aqui e extrair Aí amanhã eu entro, tá? Beleza Beleza, beleza, mano Valeu Ó, se baixar aí Se baixar aí o negócio aí A gente vai ficar aqui Eu acho que ainda Eu pelo menos Vou ficar pelo menos Mais duas horas aqui, ó Se baixou aí Quiser vim aí, pode unir A gente tá aqui na ilha Tá baixando bem rápido até É só acompanhar a live aí, né Quando tiver na live aí A gente tá aqui na área Beleza Beleza Deixa o likezão lá, mano Pra gente Valeu aí Beleza Valeu, mano Valeu Valeu Cara, é... Eu e o Scooter Nós tivemos uma rota bem aqui Semana... Aliás Antes de ontem Tiremos uma rota bem aqui Nessa área aqui, mano Eu vou levar vocês Ela é... Ela envolve estrada Asfalto no caso, né? E... Passa pelo meio dos containers Só é complicado Eu vou ter que ver a live Pra poder lembrar Porque a rota é difícil, cara Talvez eu consiga fazer ela Vamos ver se eu consigo fazer Mas a rota é difícil pra caramba É... Rota expert, cara Passa pelo meio dos containers Passa pelo meio dos... É... É muito... É muito legal, cara A rota Passa pelo chão, né? Tem parte de chão Tem parte de asfalto Uhum Então... A gente deu o nome lá pra ela De... É... É... Olimpic Container O nome da rota Ele que deu o nome Legal Ele que deu o nome Ele que deu o nome pra rota E... Tendo que ter mais essa rota aí Pra deixar pra galera aí correr Tá realmente bem legal a rota, cara Bem top mesmo Tá bonito Tá bonito E tá drifitando Tá uma beleza Uh papai Olha só, cara Acontece que aconteceu um efeito Acontece lá em drag queen 2 Sabe o que que é? A cor do carro da cor do asfalto Eu não vi velho Parece que o carro se camufla Eu não vi agora Porque o carro é cinzinha da cor desse asfalto aqui ó Não vi, cara Quando eu vi ele já tava em cima Mas aí foi tarde Pior que o cara entrou bem na hora que você tava pra fazer a curva ali Pô, agora foi bonito hein Você veio o Drift, eu fiz o Drift atrás de você Coladinho um com o outro Leon tá ali reaprendendo, ainda falou que vai ter que treinar ainda os Drifts daí né Leon Eita noé Ó, a gente já tá na rota aqui né, praticamente né, a rota já tá na rota que eu tô olhando aqui, olha, é aqui tá Vou tentar fazer ela com vocês aí, cara, é complicado a rota, vocês vão ver como é que é Eu vou, eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza que eu vou me perder tá, mas a gente faz né cara, só pra brincar, a gente tenta fazer A gente passa por aqui ó, a gente já tá nela já Só deixa eu aproximar um pouquinho aí de vocês Tá, a gente tá devagarinho aqui Tá, a gente tá devagarinho aqui Bonito esse Civic do Leon aí cara Pra que... Perdi porque o caminhão surgiu bem na hora cara Caminhão fantasma É por causa do Bad Connect, o Bad Connect, o Leon tava na frente ele manda os bots pra gente, quem tá na frente manda o bot pra quem tá atrás, entendeu Ele criou Ele criou Ele não vai integrar os bots com ninguém aqui, nem... aliás, só comigo né Antigo ele não integra porque tem Bad Connect Ele criou Eu não sei se sou eu ou sou ele Não é ele Opa, aí pra cá Pega esse bico aqui Eu já tô na rota, tá, tá Viu gente, eu tô na rota já Tô tentando fazer ela aqui E deixar já no track aí do GPS né cara Pelo track eu vou lembrando Pô Eita Eita Pô Só as bozadas aqui Isso, não é facinho não Curtinho hein Curtam off-road também Cara, essa rota é muito top cara, ela é... Bem complexinha né Bem complexinha né Eu acho que é isso aqui mesmo cara Acho que eu já acertei Olha Asfalto, asfalto, asfalto Aí pega um desvio radical aqui ó Não é tão radical, mas... Agora eu acho forte aí Ah, não é que eu gravei em uma rota, é isso aqui Pra trás da gente, insano Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Essa rota aqui é exclusiva cara Nunca vi ninguém correr assim desse jeito aqui Por entre essas coisas É nossa É, primeira vez também Nem eu sabia correr direito nisso aqui Então é isso aí ó Aí finaliza aqui, beleza Aliás, ela inicia aqui né Nessa esquina aqui Que tem esses containers aqui Né Aí a gente vai pra cá, vamo lá Aqui que tá meio complicadinho tá Ainda tem mais um trecho de container aí Não é só isso não, vamo lá Calma aí Devagarinho aí Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver se é aqui nessa que entra Não, não é nessa É nessa aqui ó Vamo entrar aqui Olha só essa relíquia velho Entra aqui Passa aqui Passa aqui Olha que beleza Adoro Vem aqui pelos container É isso mesmo Aí faz um zigue-zague aqui Vem por aqui Mais uma Mais uma Vou entrar aqui É É legal pegar aquele... Tá o... S-U-V pra cor aí Aqui hein Aí Pegar um jipe Alguma coisa assim Aí pronto É isso aí Só aquela partidinha ali Que é complicada Mas aí ó Já se pôr o track aí na... Track aí né Pôr o track aí já GPS? Vê? Uhum Que tal Leon? Curtiu aí essa... Essa rota aí mano? Curti Curtiu essa rota aí mano? Curti Tá mano Bora fazer ela agora de boa então Tá no GPS já né? Uhum Vou pegar aqui uma lã de fogo né mano Fazer poeira aqui no carro Não sabe É legal pegar tipo um SUV mesmo Que é pra fazer Uns da Lamborghini lá Ou... URUS né É aquela URUS Exatamente Eita Aquela URUS O que mais tem de SUV aqui? Cara tem bastante cara Tem muros Tem... É... Soareg Tem... Verdade Cara De novo esse agora Não pode mais ter Mas aqui Deve ter uns da Audi também Que dá pra fazer uns negócio da hora Acho que é o Q7 que tem né Tem o Q7 Q7 Q5 Também né A rotina é curtinha Eu tenho que tirar essa... O... Nenócio de desafio aqui do botão Ah é... Tu vai lá na opção online Aí no... Aperta o... Pause né Opa Cuidado aí mano Essa rota é perigosa Tu viu aí ó Aí tu vai lá na online né Interação online ali Vai lá na online E tu desliga né A... 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 Eu já desliguei aqui Se o cara mandar um post pra mim aqui É uma coisa que nada Agora eu vou fazer isso mesmo também Tu desliga lá o Existante Challenge Tu desliga o Existante Challenge Tu desliga o Existante Challenge Partiu outra rota agora Oi Partiu outra rota Já desligou aí outro negócio aí Desliga o Existante Challenge Deixa eu dar uma... Para aí Online né Vão... Stunt Challenge Pronto Pronto Oi Agora foi Pronto Agora foi Não tinha confirmado Tinha confirmado Meu Sifk Meu Sifk Os meus Sifkzinhos Tão muito fraquinhos Meu Deus do céu Sei demais esses Mercedes aí cara É aqueles chamados mods... Só tem um Subaru aqui? É aqueles mods lá Leon Que eu to te falando que... Não é padrão JFR Uhum Mod padrão JFR é esses aqui cara É... Ó a diferença aí né Então... É capaz da gente nem aceitar mais esse tipo de mod aí né Na versão JFR Tá? Porque... Tá correndo com o carro assim lá do passado? Não adianta Ah... Mas eu gosto e tal Então vai correr em outras versões Que lá tem gráfico ruim Você corre lá de boa Aqui lá tanto faz tanto fez né? Uhum Vai lá Baixa outra versão lá e vai correr Eu até vou falar Pode baixar lá mano Passa lá Vai falar que lá tem mod lá É ruim lá Aqui não Aqui vai ser só mod top Ops da categoria Ó a gente tá aqui na crossover agora tá? Ela começa ali naquela... Aquele Szinho ali Vamos fazer a crossover Tava na crossover aí galera Crossover Ó vamos pegar a esquerda aí Esquerda e esquerda Faz um loopzinhozinho aí tá? Ó esse cara tá todo doido Né? Ele vai na frente aí tipo... Quando a gente vai fazer a rota ele se confunde Vem de esperar Opa Opa Olha aqui a direita mano Direita e direita também aqui ó Direita aqui no cotovelo aqui ó Que é ruim essa curva aqui Cuidado aí Epa! Falei maçã na palma Não não Bateu não Bateu não? Bateu não? Falei não Falei não Falei não Falei não Falei não Falei com vocês pegadores Leão gosta dessa rota aqui Né Leão? Pró sobre? Tu lembra? Eu gosto bastante dessa rota. Você chegou até a competir, não foi? Sim. Quem foi que ganhou aquela disputa lá? Eu. Aí você deu a rota pra ir, não foi? Aquela ia sair e tal, saiu, não foi? Aí você deu pra ir, né? Eu sei que eu ganhei essa rota aqui com a FXKK. É, mas aí como você saiu, eu lembro que você chegou a aceder pra ele, né? Tá o nome dele lá, né? Como o dono da crossover. Mas o Potier ainda tá jogando? Sim. Ele vai voltar agora, porque ele tava adoentado, né? Tava sem PC também, problema com PC dele e tal. Sim. Aprode jogar com ele também. Até pra fazer as competição. Tô ligado. Tô ligado. A gente tem trampo, essas coisas, aí fica complicado mesmo. Eu tava nesse tempo aí, eu não entrava por conta disso também. Tem que acordar cedo e tudo mais. Aí de tarde eu entrava de vez em quando. Fica difícil de ver alguém. A rotinha pequena que já tá acabando aqui, viu? A gente começou ali, ó. Dá certinho aí a fita do GPS aí, ó, né? Certinho. Uhum. O ideal é que as rotas sejam assim, que dê a fita do GPS. Pelo menos que ela não se perde, né? Tá isso aí, ó. Mais uma rota. Que é o CTR concluída, crossover. Cadê de novo ela? Bora. Teto mais familiarizado. É só eu aumentar o volume do meu motor, que tá muito baixinho. Tem carro que tem que aumentar, tem carro que tem que diminuir. Hum? Tem carro que a gente aumenta, né? Tem carro que a gente diminui. O volume do motor. Pode. 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 Porque senão, como eu tô jogando na marcha manual, né? Que eu jogo, né? O fogo na marcha manual, senão tem que ouvir o motor do carro, né? Não. Pode. Desenegro assim, né? Eu vou me contar em alguns dois. Esse aqui vai ficar ideal, né? Ainda tá meio baixo. O caudal odd também não é conhecido pra fazer aqueles, né, escandaloso, né? RS-7 é um dos carros mais escandalosos que tem, e mais variáveis de tonagem que tem RS-7, pra você ter ideia, tem tonagem dele e chega a quase 1100 cavalos Caramba Desse modelo é exatamente o que a gente tá falando, esse é o modelo antigo O modelo novo vai até uns 1000 cavalos É um... é um... é um calão Acolha com o próprio cavalo de potência O bagulho, tipo, você acelera ou começa a decolar pra lua Exatamente, o pessoal lá da Stradall, cara, fez um trabalho violento no RS-7 Eu tô te mandando um vídeo, se você gosta de RS-7 Ah, tá curto Eu vou até aproveitar e aumentar o áudio Eu vou até receber a circulação dianteira que ficou muito engraçada Vamos pegar a circulação dianteira, a circulação dianteira é a maior rota da JSS, o leão não correu ainda lá Vou colocar a circulação dianteira aqui e meter a circulação dianteira Lembrando que quem está na defesa da uma das mais difíceis depois da Super Vortex chegou lá Infernal Air Force Ah, sei Quem está na defesa da uma das mais difíceis Acabou a rota aqui, com essa aqui vocês vêm aqui Uma volta Vamos lá para a Turro Bisla ou vamos lá para a Infernal? Daqui perto é a Infernal que eu sou de hoje Vamos lá para a Infernal Turro Bisla Vamos nessa, porque a Infernal a gente já fez Vamos para a Turro Bisla Infernal é difícil É O que chama Infernal Infernal é Infernal Ninguém quer ir no inferno não Vamos passear na Turro Bisla Sim Quem gosta da Turro Bis ela da Infernal é o potier Se você tivesse aqui ele ia falar, bora, bora É engraçado porque até no trio 2, esse tour assim, que é enorme Essas corridas enormes, era muito difícil de ver negro fazendo corrida assim Muito difícil Ninguém tem paciência pra ficar fazendo tanto problema Ainda mais corrida, corrida mesmo Não foi nada, pode ficar tranquilo Essa rota tour of village, tour of village, geralmente o cara só faz ela com o GPS ligado É uma rota do próprio jogo, oficial mesmo, arcade ela O que eu falei, pô, essa rota tem que estar mais no TSR É a única rota que eu peguei de lá do game mesmo Coloquei aqui pra nós Ela é muito legal, muito top mesmo, bem desafiadora Ainda mais que ela pega partes aí na contramão Não tá nela ainda não, vamos pegar lá, vamos pegar a esquerda aqui Acho que eu vou pegar uma asfota lá do TDO2 e encontrar pra cá Porque tem uma asfota da hora Uma que dá uma volta ali no aeroporto, bem da hora pra fazer Isso, pode fazer mano, pode fazer aqui Pode ser que, tipo assim, vamos ter nessa daqui, sabe tudo Aí a gente vai lá pro aeroporto pra fazer Ah, acho que eu peguei errado Ah, acho que eu peguei errado Não, é aqui sim, vamos lá, é por aqui Porque ela confunde, parece que é uma emaranhada do cara É que é complicado mesmo, pra pegar o certo Emaranhada do doido, eles não entendem nada Pronto, pegando a direita aqui, a gente já tá nela Pronto, deixa lá Já tamo na rota, tá Ah, aqui já Vai atacar de carro Beleza Deixa o leão atacar de carro Eu e o rapaz já tamo aqui Deixa um pouquinho o volume Eu tô off-sit ou ou tô off-island? Eu tô off-island Eu tô off-island Isla É Eu e A gente tem a indicação aqui, slow, porque é um cruzamento bem perigoso aqui, ó Já teve muito acidente aqui, então o que foi que eu fiz aqui, ó Eu como prefeito de Oahu, aliás, de Honolulu, mandei colocar aqui, ó Slow, cara, devagar, devagar, porque aqui é perigoso Os cara vem aqui arregaçando aqui nessa cova O cara não for devagar aqui, ele vai dar ali naquela, ó Vai dar no porte, vai arregaçar a casa, a placa aqui, então o cara vem ali dar foto com tudo ali, ó Então, tá tudo escrito aí, ó, vai, slow, devagar, mano, devagar pra você não arregaçar o carro nas placas aí Legal It's lowly Lowly Aí, bombeiro aí de boa aí, vem na mão, lowly aí, bombeiro dando exemplo aí Esse bombeiro tá exemplar, agora tem uns cara maluco aí, cara, tá perigoso aqui daí Até agora eu não peguei nenhum maluco, mas tem hora que os cara vem aí Derravando, perdendo faixa Seja, já pisada aí O Páter chegando aí O cara aqui da eternidade O que ele vai trazer pra nós aí de carro, né? Pra correr a turma, bismo, ó Meu, que ferrifa, Páter Cabache E eu já vou aproveitar pra fazer uma fotinha aqui do lado mais uma foto, né Esse lado aqui do Ropaiton. Esse áudio está muito bonito, cara. Está demais esse áudio. Olha, a gente nem levantou o aeropólio, né? Eu nem levantei meu aeropólio. Eu vou levantar para melhorar a aerodinâmica dele. Melhora mesmo, até na dirigibilidade do Ropaiton. Já levantou aí o teu aeropólio? Toda manhã. Liga o farol e levanta ele. Eu vou já levantar o meu aqui, cara. Vai levantar para ficar mais destiloso, até para foto, olha aí. Estou ligando. Pena que não aparece para levantar. Pena que não aparece para nós aqui, né? Porque o tempo todo está debaixo. Melhora um pouquinho aí o desempenho do carro nas pistas aí, quando levanta o aeropólio. O carro que tem aeropólio melhora bastante. A McLaren, aquela McLaren 720S, se não me engano, vem também levanta o aeropólio também. Fica com uma... Melhora a aerodinâmica. Tudo fica melhor. Fica muito legal. Engraçado que o aeropólio dele é bem discreto mesmo, não é? Deixa eu pegar meu celular ali, mano. Eu vou ver como é que está a live aí. Tem gente comentando que eu não estou nem vendo, cara. Para responder para a galera. Espera aí. Enquanto o Leão chega, deixa eu pegar meu celular. E aí Obrigado. Aí, voltou. Vou trocar o que ainda não estou na versão. E o Leon foi pegar. Cara, é brincadeira, o cara pegou logo ali uma Ferrari. Não deixaram a gente ir para trás, hein? Nada. Tá afim de correr mesmo, cara. É bem saquinho isso aqui. Ô, Jack. Como é que você faz para deixar o negócio levantar toda hora? Cara, eu uso uma setinha aqui. Eu ponho uma... Cambiarra a mão. Faz o seguinte, ó. Tu pega as... Tá. É... Quando tu for lá configurar o botão, né? Que acende o farol. Uhum. Tu já entra na opção com o botão apertado. Aí, quando tu clicar no mouse lá, o botão que tu quer. Em vez de tu apertar, tu solta ele. Aí, ele vai entender que esse soltanto tá apertado, entendeu? Entendi. Vê se você faz. Tu entra na opção, botão, aí tu aperta antes. Aí, tu clica lá. Qual é o botão que tu quer? Esse. Só que você já tá apertado. Entendeu? Uhum. Aí, tu solta ele. Aí, ele vai entender que tu soltou o botão. Então, soltando, tá apertado. Apertado, tá... É... Uma gambiarra que tu faz aí. Como é que é? Pô, você entra no... Já entra na opção com o botão apertado. Opções? Isso. Entendi. É, quando sai... Ah, não tá indo. Eu que não tô entendendo direito. Pera aí. Não, tu entra na opção primeiro. Entra na opção controle, né? Entra na opção controle. Entra na opção controle. Eu sei o que é antes. É, opção controle. Quando abriu o controle, tu aperta o botão. O botão que... Que tu já usa aí, normalmente, os paróquias. Tá? Aí... Aí... Aí tu aperta o botão. Aí tu clica lá naquele... Negocinho lá, onde... Tu quer que seja o botão. Entendeu? Só que tu tem que fazer um negócio. Como tá no... No mesmo botão aí, né? Ele já não vai entender que... Eu acho que é o... O problema. Tem que... Verifica se pega. Se não pegar desse jeito aí, tu tenta passar ele com outro botão e depois tu parra de novo, né? Pode ser que ele não esteja entendendo aí. Já que tu tá usando o mesmo botão. Mas é assim que faz, tá? Deixa o botão apertado na hora que eu solto. Aí ele vai entender que tu apertou o botão. Não tô entendendo direito. Depois você meio que faz um tutorial aí pra mostrar como é que é. Tô explicando assim, eu meio que peguei o macete. Mas você tem que ir lá no dashboard pra mudar o negócio? É, tu não tem aí, né? Tu não aperta o dashboard, né? Vai ver aí o... Controle, né? Aí na hora que tu for... Tu deixa apertado o botão. Fica pressionado. Pressione. Ah, entendi. Peraí. Então quer dizer que eu aperto o botão... Antes de eu entrar no menu, certo? Não, primeiro não. Antes de entrar lá no controle, lá na configuração só do botão. Tá? Vai entrar na opção normal aí. Tá, tá, tá. Quando chegar lá na hora de escolher o botão, meu amigo. Aí você aperta antes. Não aperta depois. Você aperta antes. Pressiona antes. Aí quando tu clicar, tu solta o botão. Entendeu? Não aperta. Tu solta. Em vez de tu apertar, tu vai soltar. Tu só vai fazer o inverso. Entendeu? Aí quando ele estiver soltado, ele vai estar com coisa levantada. Quando tu apertar, ele desce. Entendeu? Em vez de tu apertar o botão pra acender o farol... Tu vai apertar pra apagar. Aí ele vai inverter o comando, entendeu? Não tô entendendo direito. Não, não. Depois você tenta fazer um vídeozinho pra eu ver esse negócio que eu não entendi, meu. Cara. É o seguinte, ó. Meio que buguei. Deixa um... deixa um... deixa um botão. Deixa um palito, sei lá, qualquer coisa aí pressionando. Tá no teclado? Eu tô. Deixa alguma coisa aí, pô. Apertando aí, deixa aí um palito de poste, uma caneta, uma faca. Qualquer coisa, mete aí, não botando o teclado aí, já era. Deixa eu dar uma manhada que eu posso colocar aqui. Mais fácil do que fazer uma seita. Enfim, ele já tem a seita. Então, beleza. Tem um clipe de papel aqui, deixa eu ver se dá pra... Só esperança do parecer pra gente partir. Já tamo na rota aqui. Vamos fazer essa rota que hoje eu vou encerrar cedo a live. Depois dessa rota aqui, já tô encerrando. É, eu vou fazer a mesma coisa que eu tenho que fazer umas modelagem 3D aqui, eu não posso... Ah, agora ficou. Beleza, agora deu. Vambora. 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 Pé, tio. Tô... Eu tô... 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 dá uma... dá uma estrada aqui na minha frente né que eu tô gravando e vou fazer um vídeo pra postar aí eu griei aqui pra vocês, peraí aí a ferrarizona 488 GTB Spider né Leon aqui está Spider colocando escapamento de titânio carajo aí sim escapamento de titânio, dois colegadas a mais abertas em breve bora fazer então a tour hop, vamos lá galera deixou ele ir pra trás já tamo nela, já tamo na tour hop, não obrigado tá passando na minha frente aqui é facinho, depois que o negocio fica feio, dá pra frente vai à esquerda cuidado, eu não quero contra a mão não, porque o negocio é feio clear carajo carajo vou falar demais pra vocês vou falar nem mais pra vocês man é mais cauteloso jogando o jogo com 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 DQ2 viu? É né mano, DQ2 é bom cara, é muito top, já falei aqui que é bom Já falei aqui na live várias vezes, DQ é um jogaço cara, pena que não tem interatividade na live, só isso Nem, só peca nisso né Mas é um game, quando tu configura ali tudo off, fica uma jogabilidade bem parecida com o test drive aqui no hardware Muito parecida mesmo Eu tenho que pegar com vocês como é que desconfigura cara, que eu tentei fazer lá, só que eu não achei os menus certos Depois você já fez um vídeo desligando e tal E tá no DQ2 também mano Eu tenho ele, tá ligado, só que ele é meio fraquinho no meu PC, esses tempos atrás eu baixei pra ver como é que tava Tá ligado, só que tá muito alagado Aí fica nóis Olha, vê se tu parrar pelo GeForSinal, igual o David Speed, o GeForSinal É mas tá muito alagado o meu PC Pô, ficar jogando um jogo alagado é meio zoado Ah, sabe o que é o GeForSinal, aquele negócio da placa de VIP online lá Uhum Até assim fica ruim Ah, eu tô com Core i3, tá ligado? Core i3 com esse... Esse jogo não vai muito certo Mas isso depende, tá? Depende do seu computador Pode tá até com... Até com Laptop aí Vai jogar via... via... GeForSinal Imagina o seguinte... Uhum Imagina você... É... Poder... É... Tem renderização em cluster? Você faz renderização 3D em cluster com um hardware externo? Sim Ah, tô ligado Vai jogar remotamente, pô, entendeu? Os caras vão processar o jogo pra ti lá e tu vai jogar via internet Hum, interessante Teoricamente falando é isso aí É um stream, né? Isso, vai jogar via stream, isso aí Ah, o Hyosuke aí tá chegando com a gente aí, JFR Hyosuke da Indonésia Tem daí, tem que ir pra fazer a rota, tá ali ó Opa, oito quilômetros Tá parado ali A gente vai ficar na contramão ou isso, né? É, mano, contramão, a rota é essa aqui Sem choro Eu não sei se o Hyosuke vai chegar ali pra gente Se ele vem, se ele não vem Tá na rota aqui, mano Ele tá vindo, ele tá vindo Então, vamos esperar ele aí Grupo JFR a gente espera Grupo de outras versões da chinelada A lei é essa MT-5, 10 quilômetros Que piloto JFR a gente espera? Pacista barbeiro aí É, olha, esses pacistas são... São... Os caras são doidos aqui na ilha, cara Cês tão conseguindo ver esse carro aqui? Pau Pode usar a ferragem? Tô, velho Tá vendo aí, Ropai? Ai, a gente vai te lembrar o que a gente tá, né? Não, ele tá com aquele carro padrão lá do DTBU Acho que não é essa versão Precisa colocar, né, Alê? Pra eles aí A chegada ali É só fazer as atualizações Depois vocês colocam aí Na verdade, eu tenho que corrigir muitas as físicas Eu me reparei que tem muita física antiga já Que tá toda errada Aquele PEC Eu sei que tem muita de carro padrão Ah, isso que já chegou Um Bugatti ainda por cima aí Tá vendo o Bugatti dele? Esse Bugatti já não sei pra mim Ah, tá, 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 tá É porque eu tô com a data base também Eu não troquei, Leão Tô com a mesma data base que tu Caraca, mas deve ter trocado E aí eu ia te ver também, né? Eu ia te ver Ah, não, aí eu já não ia te ver, né, Leão? Não Mas como é que eu tenho essa... Eu tenho a live com essa Ferrari Enquanto ela tá em outro slot, né? Provavelmente Eu tenho essa Ferrari aí, cara Ou então o Cotier deve ser tirado É, acho que ele trocou de lugar, cara Eu vi que tipo, tá faltando umas Ferraris Aí eu pensei, os caras vão atualizar, né? Então não vai precisar Ó, só que a rota por aqui é a rota dos meninos A nossa rota é por aqui, tá? Nossa rota é na contra mal Essa parte aqui é realmente é mais difícil Vocês vai de curva, todo mais? É um dos pontos mais difíceis aqui, cara Que é da conta mal Tem outro ponto também Lá do outro lado da ilha também, que, cara Essa rota aqui É a rota aonde o cara que fizer Uma competição com outro piloto Ele pode tirar logo... Se eu não me engano, são 5 rotas do outro cara logo Por exemplo, tu vai apostar Essa... Essa rota que ela foi introduzida Que é pra separar a menina dos ombros Por exemplo, tem um cara lá que tá com 7 rotas, né? Que nem o Cotier, entendeu? Uhum Aí, pô, ao invés de tu correr lá com ele Tem lá a rota Crossover, né? Tem lá a rota lá, agora lá O Olympic Container que a gente fez Vamos obedecer a 5 rotas, tá? Aí tu não vai correr 5 rotas lá com ele, entendeu? Vai fazer Tu vai correr aqui E vai apostar as 5 rotas Porque tu ganha 5 rotas do cara Se tu ganhar Aí tu vai escolher, eu quero essa, essa, essa e essa 5 rotas, não tem choro, meu Perder, perdeu E o cara não pode dizer não Ah, não, não quero correr, não Vai correr, o cara participa do challenge Tu vai chegar com ele aqui e com ele aqui Tu vai desafiar Ah, mas eu não tenho 5 rotas Eu tenho só 3 Mete as suas 3 no fogo Sem 10 3 tua, 3 dele Quanto a gente tiver, entendeu? Se ele tiver 2, se ele tiver 3, se ele tiver 4 Não importa Aí tu vem pra cá Só que aquele detalhe Não precisa tu correr a ilha inteira não Lambando o cara não Se o cara ficar aqui, ó Colô no retrovisor Bateu 5 km Já era Bate o Marcelo, perdeu Perder o Playboy Já era, meu Tu não pode ficar 5 km Aqui nessa rosa Ficou 5 km, tu já era Então é uma chance muito boa Pra quem quer rosa O Poutier lá tá cheio de rosa Pega o cara aqui logo, tá? Pega o cara aqui logo, tá? Na hora que tu vê ele, já que tu tá Rapaz, isso aí, ó Na hora que tu vê ele, já que tu tá Aproveita que ele tá fraco, mano Hahahaha Na então Na hora que tu vê ele na ilha Esse pifinho tá entrando lá Ele tá cabrito de perder a rosa Ele sabe Aí ele não tá entrando Aí a hora que ele entrar, meu amigo E Papai Tu robinho Quero nem saber Bora Ganhou do cara Deixou de 5 km Vai pegar 5 rotas, entendeu? Aí Isso é legal Porque Mas também tu fica refém De outro vim te roubar também Né, cara Então essa rota aqui, cara Ela vai ficar muito legal Assim, nesse sentido aí De ficar Ficar sendo uma intermediadora Aí, né, cara De todas as rotas Entendeu? Vai ser muito legal E ela é uma rota Não é tão fácil assim não, cara É uma rota difícil Porque tu não entra naquela parte da cidade Ali na contra mão Meu amigo ali Ali é o momento que tu colocar 5 km no cara Se tu fizer a rota direitinho ali De boa Tu mete 5 km no cara tranquilo Sabe que tem um negócio aqui Eu acho que não é das corridas Mas eu acabei aprendendo Que dá pra fazer um 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 atalho aqui Pra essa estradinha aqui por dentro A gente pode até tentar depois É Eu já fiz ativo radical ali Passei entre as árvores ali Não, mas é tipo assim Pegar todo Tem uma Fotinha que você pega Tipo assim Em vez de você Você faz na Aquela parte ali Que tava Em duas pistas, certo? Aí tipo assim Você Pra Antes de você Terminar Tem uma Curvinha pra esquerda Você pega essa curva pra esquerda E você vai fazer uns Fotos que florescem Estradinhos aqui por dentro Naquela parte ali Aí você já sai mais ou menos daqui Tá ligado? Ah, perfeito Entra lá na frente Vai vir aqui, né? É Dá pra fazer uns Negócio assim É da hora Porque tipo assim É uma estradinha menor E... Exige habilidade também Pra fazer tudo certinho Precisa ver se é mais curto Ou mais longo, né? Porque quando o cara entrar ali Ele pode Vender tempo Não, é mais curto É mais curto Porque tipo assim Se eu pegar, sei lá O GPS mesmo Do jogo E tipo assim Eu tô aqui E eu jogo, sei lá Pra pegar uma Concessionária da Ferrari O jogo ele vai jogar você Pra pegar essas pistinhas Aqui por dentro Pra você cortar caminho Tá ligado? Eu nem que ir pegando isso sem querer Deu um perdendo tração aí Cara, o carro na minha frente Me assisti agora com o Leon Jogar no off, né? Não é tão fácil assim Não, no off é mais complicado ainda Porque tipo Ficar o tempo todo na tua frente Fica uma desgraça Pra você desviar Bora lá Ficar o outro que Que essa Ferrari vinha Tá dando agora Agora o Leon passa Tem nem como O Nissan já tá Quase 1km Da gente Tá louco Também com o Chiron? Eu já busquei ele Já Eu tô aqui a 314 Tá bom, né cara? 314 Que isso pra mim? Eita, não veio a curva Essa Ferrari aqui tá bom Ah, essa Ferrari tá ótima cara Corri com ela ontem aí Tá muito show essa Ferrari Você correu com outra Ferrari? Essa Ferrari não correu não Não, eu corri antes ontem Ontem eu corri com a 488 pista Não, pô Corri com a 488 pista Não Não, porque é a promessa de Titania E E E Turcos Você não correu lá Depois eu vou habilitar pra vocês esse carro aqui. Mas eu corri com uma 488 de paz né, que era Titânia, mas eu tava com a Ferrari aí. O escapamento dela é queimado na cor de Titânia. E ela está em chute 3, ela tem 1.093 cv. Caraca. Top de ver aí. Mas enfim, quem aproveitou, aproveitou. E esse setup vai sumir. Vai voltar a ser o estoque original dela. Rock é como tunagem né? Essa versão aí. Eu acho que eu vou colocar como prêmio cara. Completar certas coisas você ganha nesse carro. Não tem aquelas premiações que você ganha completando certas corridas? Uhum. Acho que eu vou colocar como prêmio esse carro. Contramão de novo aqui? Contramão de novo agora aqui. Vamos pegar. Vai começar mais um período hardcore. Ai caraca, quase tudo ali velho. Na lenda. Vai ali um carro agora. Cara, eu esqueci de... Que tipo de carro você gosta, Roupald? Eu curto o Ferrari Parece que a gente tava correndo ontem, anteontem Parece que eu mais fui Eu tava correndo com o Jackson esse tempo ai Qual que foi a área que eu tava mesmo? Aquela que tava com uma velocidade maior top? Qual que era aquela? É uma branquinha né cara, deixa eu lembrar qual era Primeiro que pegou uma que tava com a roda trocada né? Na frente era a roda, atrás era a outra Não, na verdade essa daí era a outra que eu tinha pegado Eu tinha pegado uma antes, essa daí era top também Mas acho que eu não preciso de modificação nem nada Mas tinha uma outra que eu tinha pego antes Que era uma top também, bonita pra caramba Tava com uma aceleração monstra Tanto que o nome dela era a besta né, você lembra? O que você falou? Ela tava com a SF90 Isso Essa ai mesmo Qual? A SF90 A Ferrari SF90 Ah tá A SF90 Ela tava com uma aceleração monstruosa Motor eletro, pelo menos você tem o que sabe? Hum Só precisa de freio ela É então Ele também comentou isso É só acertar o freio que acho que de resto já tá tudo top Agora aqui galera, não tem que falar muito não tá? É rota padrão até... Lá do outro lado da ilha tá? Aqui ela tem mistério Não tem que falar Aqui é padrão tá? Na real eu curto... Acho que quase todos os carros né Só aqueles mais antigos que eu não pego muito Mas os clássicos tipo o da Ferrari O Lamborghini O Mercedes Essas coisas também curto Aí que tá Pegou o toro Caraca Caraca Essa vibe aqui não tem lá no The Crayon né Leon Essa vibe que faltou lá pro The Crayon Daqui a pouco eu já vou voltar com um PC mais decente Aí a gente cola no The Crayon Eu tô querendo fazer duas coisas Pegar um PC top Um pelo menos um que aguente o jogo E outro que... e um volantezinho Pelo que tá muito caro as coisas aqui Tem nem se agora tá pra baixar mas não sei quanto tempo ainda pra começar a baixar as coisas Talvez ano que vem, não sei Enquanto isso Enquanto isso eu vou dando uma zoeada Cara tem dois CSRzinho agora E mais um outro cara aí Leon Tem outro Linho também Mas eu não sei como foi pra pegar o... Achaaa Ele parou de jogar por isso Valeu Valeu Nós criamos um Linho também pra ele Valeu Nós criamos um Linho também pra ele Foi pro Jay que te deu esse 6 aí foi? Foi Cara eu acho que ele se confundiu Mas a gente deu 6 foi do cara Também tô achando Tô te falando Tô te falando Porque eu lembro que o cara entrou agora Pô Que servidor ou Esse Linho Quando ele entrar Ele vai estar em 6 Veja que ficou velho Tem que fazer um pra ti Aquele Leon LC mesmo Tô Acho que ele se confundiu Mas não é até que o tape do Leon só Entendeu? Ele não lembrou Com certeza Com certeza Olha o rio que parou ali Olha o pai que tá ali parado Com o pai que tá ali parado Com o pai que tá ali parado Com o pai que tá ali parado Tá parado ou não pai? Ah não Tá correndo Tô não Oh Tô nas curvas Tem que ver essas Ferrari aí Pelo amor de Deus Esse Audizinho aqui Vou falar pra você que é top hein Audi RS7 eu caprichei pra fazer ele viu Tá uma aceleração Tá tudo top nele Muito gostoso pra dirigir Eu tenho uma versão dele que o interior é de madeira Se vocês quiserem também Boa Manda aí Porque essa daqui não tem modificação né Aí você coloca como modificação também Linda essa Ferrari do Leon é linda 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 mano Tô vendo uma live porque eu não tô vendo nada Branca com lixa roxa e escapamento de titânio Branca com escapamento de titânio olha aí cara Eu tenho três tipos de interior Oi Essa aqui Essa aqui A preta com amarelo E o estofado do camurço azul também Oi Eita Fala com quem foi Calma desculpa não cheguei Eu tava virando Eu tô querendo ver o carro de leão aí de rem ali pra trás O cara marca né? Aí volta Eu sou que parou, é bombado Só a rampinha aí Se o cara não manjar ele sai fácil Tem como cortar o pulo lá e guarde-reio embora Tô tentando pegar algum jeito de gravar a nossa foto Essa daqui é a parte mais linda ali dentro da minha opinião A fotinha aqui Cheio de ar Menino pra caramba Curvinho aqui também Curto demais Opa, pegar aí Parece que eu bato hein Ainda bem que o cara virou Opa Opa Caminhão quase que surgiu em cima de mim Ainda bem que tava do lado Meu cara, não para de derravar não O cara do officer tá doido Tá recebendo o bote do leão Opa 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 Consegui jogar um pouquinho mais pro lado Opa 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 Tô querendo fazer pegada a flota Forte de Angol Opa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O segundo colocou ele, começou a surgir os carros aqui também. Ah, o que vocês acham de eu incluir essa prova aqui? Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos brincar aqui. Isso é tipo uma prova para brincar aqui, está lá na porta, está aqui. É isso aí, o que vocês acham? A gente está aqui na praia. Uhum. Vai ter que fazer tipo alternado, de um lado para o outro, em alta velocidade. E tipo assim, um vai ficar aqui, nesse aqui ó. É uma brincadeira, tá? Um fica aqui, tá? Um fica aqui nesse aqui, tá? Uhum. E o outro vai ficar aqui ó. Aquele que passar o outro, ganha, está ganhando? Uhum. Por exemplo, um vai ser assim ó. Se eu estiver na frente, beleza, eu continuo na frente. Se eu pegar o cara, acaba, brincadeira. Tá? Mas se o cara que me, o cara que estiver atrás ali ó, me pegar ali ó, eu já saio. Entendeu? Tu tá entendendo a minha quer? A gente vai correr. Se todos os três for no mesmo nível, o negócio vai ficar bacana. Mas uma hora o cara vai dever, porque bem ali velho, tem uma curva ali que o cara pode cair dentro d'água, entendeu? Mas já era. Vamos lá, vamos brincar ali ó. Vamos sair os três daqui juntos, para a gente aprender primeiro. Vamos lá. Depois a gente faz essa alternância aí. Ah cara, então. Então eu vou ter que ter que dormir já. Boa Leon. Beleza mano. Tem que trabalhar, vamos trabalhar. Fechou, fechou então. Fechou mano. Bom descanso para tudo. Valeu mano, bom descanso aí. Valeu aí. Bom jogo para vocês aí gente. Valeu Leon. Valeu a participação aí mano. Mano. Obrigado aí por, receber aí de volta. Falou Leon, valeu. Olha aí, olha aí rapaz, então vamos lá aqui ó. Vamos só para tu entender. Saiu dali né, vamos passar por aqui. Aí o outro, tem que passar por ali ó. Por aqui né. Uhum. Aí esse outro aqui, já passou por aqui. E pisar no fundo, vamos lá. Pisar no fundo né. Que é legal também para a rota off-boat. Isso aqui é para quem gosta de off-boat, tá. Aí aqui ó. Uhum. Passa aqui ó. Entre. Ai caramba, eu já errei aqui ó. Aí errou, o cara vai embora agora. Vai embora. Uhum. Opa. Toma. Pode ir aí. Alternando também. Um lado, cara. Pueirado mais caro. Fica louco. Fica louco. Um lado. Ficou. Entendi. Tempo tudo alternado. É difícil cara né. Não é fácil não. Porque demora bem ali ó. Que a furra aperta, viu. Vem aí ó. Sei. Oh caramba. É difícil. É. Não é difícil. Controlar o carro. O carro escorrega pra caramba. É. 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 Eu não consegui te pegar ainda. Só não parei ainda. Mas aí se tu demora. Pode eu te pegar. Já era. Já. Bora. Epa. Apertável também é difícil. O cara foi muito rápido. Ele vai montar rápido. O chatinho é a curvinha que você tem que fazer. Ou... Dá a volta aqui. Depende como você for. Você faz a curva muito aberta. É onde que o cara passa do cedo. E... É isso aí né. Quanto mais perto você ficar do outro lado. Mais da vida. Melhor ainda. Caraca. O cara é empolgando aqui. Isso aí. Eita. É. Agora rodei. Roda, roda. Tá vendo aí. Tá vendo aí. É legal né. Bem divertido aqui né. Vamo lá. Continua. 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 Vamo lá. Carta da roupa aí. Tens. Jó que... Não entendeu o que ele tá fazendo ainda. Tens. Tens. Veio alguma coisa? Estou curvando mó aberto que eu vi agora Vai Calcula demais 20% fabricado Opa, opa, opa Quase, quase Se eu te passar já era Tá Tá grudado com ele aqui Passei Passei Tá longe Vou pro lado da ilha O cara quer correr com um negócio de gás Lá da Vest Um negócio de gás que os caras inventaram Aí vai ficar que ele é um louco Agora Pá Vou colocar assim pra ele Longe Opa Opa Aqui o rapaz vai ali pulando pra caramba É Eu to Criei um bomb aqui Eu puxei uma tona filha dessa primeira Opa, dei uma colada ali Opa 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 Agora eu vou na frente Calma Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Ok 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 Já imaginou aqui uma galera aqui Oito pilotos aqui nessa brincadeirinha Que legal, divertido Muito Opa Caraca velho Epa Quase que eu passo em Opa Opa Dei uma brincada na perna do negócio Vamos fazer bem fechadinho Ah Passei Passou mesmo Opa 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 Agora sei que passou Coloca Boa 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 Eu saí com pouca velocidade da curva Afinal Eu me acho que ela falam mais alto Por isso que é mídia que se você pegar mais reta mesmo Daí evitar pôr uma mútua aqui, né? Estão quase passando Acho que eu consegui passar porque você vai fazer a curva agora Não sei se eu tomei meu áudio aqui, né? Não sei se pra você dá, pra mim não deu Ah, não dá pra tonar não? Não é porque tá na minha garagem lá? Não, não tá não Opa, passei, opa Olha o X aí Agora eu não canso mais Caraca mano, ficou pra trás mesmo Pode ser bem mais nessa curva Já to cansando O X tá correndo né, tá com pneu de que? Pneu up road? Né? Já veio de fabrica Não sei porque Eu acho que o Poutier deu uma... Deu uma... Até porque essa da tabaco aí é outra Pode ser que o Poutier tenha mexido Dado um upgrade nesse áudio aí, né? Porque realmente ele ta um pouquinho mais Tô correndo aqui, tá? Pô, tô correndo aqui tipo O cara tá aí pegando tempo todo Ó, lá vem um cara bem ali, tá? Vai saber que quem tá na frente tem uma impressão de que o cara que tá atrás tá chegando perto Mas na verdade eu tô meio longe ainda Caraca mano Tô sendo visto também Vem Jack, vamos fazer o seguinte Bora Vamos voltar a pista Bora Vamos chegar lá no aeroporto Não aquele mais curtinho que tem a estrada lá do inferno Agora que eu... Vai ficar tão divertido isso aí que eu perco... Eu perco a... Eu perco a... Eu perco a ação do tempo ali, né? Que brincadeira, né? Vambora 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 Valeu! Guarda as divertidas aí Né? E quase perderam a vida por causa da gente Aí sabe aquele aeroporto com as duas pistas cruzadas? Eita Ah, eu tentei fazer uma, não deu certo Ah, eu tentei fazer uma, não deu certo Qual... Gostei qual que é aquela ressalda lá? É isso? Uhum Que é uma da... Onde a gente começa o jogo, tá ligado? Bem do ladinho Quer ir lá? Não 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 Né então Eu acho que não tem, né? Eu acho que não tem, né? Pelo menos eu acho que não tem uma pista ali Aquele pedaço tá tomado já Eita E roda Tá Tá Eu acho que é... É que eu não sei, não tenho certeza Né? Aquela pista ali, do jeito que eu tô pensando Pode ser Pode ser Eu tô achando essa lá aí, só pode dar uma... Alguém acima aí, vai Uhum Eita 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 Toma Vamos lá. 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 Foi um cara, pô, ele meio que desviou de um carro, não bateu no carro, né, só que desviou, só que perdeu o equilíbrio da moto e caiu Só que ele caiu com as duas mãos no chão, acabou, arrebentou a mão dele, as duas mãos Ele meio que fez um monte de cirurgia pra tentar recuperar, só que não recupera, ficou pior do que o do pão estranho, tá ligado? E olha que, tipo assim, os primeiros médicos lá, que os caras estavam falando, queriam empontar as duas mãos do cara, imagina, né Coisa de um erro de uma outra pessoa, você perde as duas mãos A moto é, a moto é complicada, a moto é muita, só de conhecido, não vou nem falar de desconhecido, porque desconhecido é sem número Vou falar de conhecido, meu, assim, barbeiro, óleo e tal, cara, mar de vinte, né O cara aparece com a perna ali com aqueles pinos, né, só a perna com esses pinos aí, né, já vivem assim Fora os que morrem, né O cara vem ali, dá um toque na sua raiva, na sua traseira ali, já é A moto é legal, é de emoção, venta na cara, mas, meu amigo, é aquela coisa, né É aquela coisa, né É, e nem pretende ser você no piado, o cara fala, não, mas eu sou bom e tal É, mas não é um problema tu, né O problema é se os outros errar com você, você se perde também É, às vezes, o cara vem ali e dá um toque na sua raiva, na sua traseira ali, já é Ok, roda, você que vai pro chão, vai tá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho Na minha opinião, era um veículo, ele não era nem pra ser permitido, né Então, é altamente perigoso, né Não tem segurado Tem que ser a gente mais treinada também, né, cara, pra poder fazer as coisas, porque tem de novo pra ir, que é barbeiro demais Olha, filha da mãe, cara, eu sabia que ia bater no Porsche, cara, é o Nima que tem aqui na sua traseira, né Eu falei com toda a cautela, mas... Não deu certo, não Cara, eu já tava aqui, já... Já tava numa coisa, feiava pra ficar na máquina Poxa, aí é, pra ver se ele falasse Se tivesse vivo, eu nunca iria vivo mais Poxa, aí é, pra ver se ele fosse existir, se ele não existiria mais Poxa, isso que tá aí, Daniela, vai dar uma morte Não, então Poxa, tá vendo agora direito aí Agora eu tô Antes tava cortado, não sei o que tava acontecendo Ah, olha só Quase eu tô lá fora Poxa, é louco Eu te falei que eu corri aí quase, sei lá Até da manhã da Nar Lives aí Corri um bom tempo, tem um espaço, te falei Falou, falou que conseguiu dar a volta na ilha sem dar pena nenhuma vez Não, 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 não tem espássaros Como? Tem uns espássaros da ilha aí, esses espássaros voando Não tem uns espássaros aí na ilha aí Os espássaros voando aí Não tem espássaros aí também? Tem, né? O que? Ah, espássaros, sim Então Na minha versão aqui, na minha, aqui, eu me esquento Não sei o que é que fez aí, tem um espássaro É loucura, ele mexe pra cá, mexe pra lá Os espássaros voando em um espássaro Aí eu correndo, correndo, correndo E nem, coitado dos espássaros Tão esquecido pelo dia aqui Aí quando eu fui Na T-N-Off Aí eu não lembrei dos bichinhos Cara, cadê os meus espássaros, cara Não tá aqui, velho Aí eu fui lá e Coloquei os espássaros E o espássaro aí voando Aguarda aí Até os espássaros faz falta aqui, mano Agora na JTF Porque na versão original, né É só um papel voando, né Os negócio com uma... Parece que ele... Sabe quando você vai na praia Tem aqueles negócio que é pendurado Você puxa aí Ele fica meio que batendo a asa É igualzinho Mas pra época, né O que eu fiz era lindo, né O que eu fiz era lindo, né O que eu fiz era lindo Mas agora, não sei como Tá ficando de 360 Aí a gente refeixa também os espássaros, né Os espássaros aqui estão todos refeitos aí Agora você pode tirar uma foto até mesmo assim, né Hoje os espássaros Assim aí que os bichinhos aparecem Parece bonito Os bichinhos aparecem Parece bonito já Pelo menos Entendível já Ver as penas O piquinho dele e tal Passa ali até o quente Caramba, olha só esse carro que ele fez aí Uma Ah, é por isso que eu não sou Cara, é por isso que os Porsche aqui Não são malucos Os motores estão confortados aqui Eu só quero trabalho sem querer Aliás, eu não troquei a base Sem querer aí eu comecei a live Sem trocar a data base E a data base aqui é um anterior que eu usava Mesmo que eu levantava Estava aí nos testes aí daqui A data base vai cair pra live Ou vai cair pra cima da história E aí eu tô com os bots Toda a sistemática aqui Não é aquela Não, nem bateu Passei diante Passei raspando Mas não bateu não Então é isso Então Nessa live aqui A galera não tá vendo as emoções dos bots Tá fazendo falta deles Cadê os motoristas Pé duro aí Sacrista brifiteiro Eu tô achando Mas é por isso Eu não vou para essa base Oficial Só que é uma base Que não é oficial Na próxima live Eu já vejo para essa base Motorista Sacrista brifiteiro Motorista de van bêbado Isso aí vai cair Picape Medrosa É A picape Ele também Cara O que eu vi uma live Eu acompanhando a van É muito engraçado O cara tá drogado O cara vai a fala E porra Ele disse que tá drogado Tá dirigindo drogado Maluco Doido Feito a cachaça Porque o cara vai Vai engraçado Ele é para e com o outro O cara vai assim Aaaaa Vai da merda Vai da merda Você só fica ali Aí tu vai acompanhando ele Vai da merda O cara disse certo Chegamos lá na frente De uma curva assim E pá Bate Aí ó Falei Eita Falei 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 Então Então nesse ponto Sabe o cara Tá divertido Nosso trânsito Porque nas outras versões Ele dá os bichos Altas bem Né cara Os bichos Vai certinho É Olha a sua areia aqui Tu vai morrer Entra aí Não vai acontecer nada Né Já na nossa Não Segura o porquê Aí Eu tô chegando Tá Vou chegar o que Aqui Então na nossa versão É assim Aí tu vai Pode ficar atrás do bote Esperando a surpresa Acontecer Né Imagina isso na cidade Como é que fez? Trânsito bem assim Mesmo Aquilo assim Brasileiro Mesmo Só uma O F2 É Tem uma hora Assim também Que tu tá aqui De boa assim Não aqui na reta Na reta É impossível acontecer Mas no máximo Que nem a silinha Aqui agora Que é um carro De larga Desse Que é um perícia Louco aí Tá aqui Sem ter Terceiro Ele pode Poder Dib Tiro É isso Aí a causa Do acidente O cara vai fazer a perícia Por que aconteceu o acidente Porque o táxi Tá driftando Na porra O cara quer fazer graça Mas acidente É uma hora da merda É muito engraçado É muito engraçado É divertido Só de olhar pro trânsito É divertido Tem gente que não Curtir ficar vendo os bugs Não eu acho tão engraçado Essas coisas Não, isso não é bug Não Não é bug Não, é tipo Tá ligado É engraçado Porque quando Você vê uns bugs Desse jeito Tipo Os caras Às vezes Vem Ficar Ficar Meio sério Tá ligado E eu só Acho o bico Não, isso não é bug Isso foi configurado Pra ser afim Entendeu Aí então Não é bug Fazer uma edição Do sistema De tráfego Aí pra foder Ficar bem Como se fosse bugado Mas não é bugado Não, mas não é bugado Mas estão dirigindo A linha E aquela Adrenalina Entendeu Não, tá Por que os caras Não podem dirigir Tá dirigindo Mas o cara Tem que dirigir Também A ilha Tá no clima Entendeu É o O Qual que é mesmo Que a gente já falava É Hater Não sei o que Qual que é Os native haters Native haters Querendo Se soltar E começar a correr Que nem a gente Vou fazer o seguinte Será que eu tô falando Isso aqui Aguenta aí Deixa eu Deixa eu Deixa eu Voltar melhor Da base Deixa eu Voltar Eu tô falando Aqui Eu quero Eu quero ver Se tá com saudade Dele Deixa eu Deixa eu Encerrar Aqui Eu vou voltar Com a minha Data base Já entra Aí Mas Espera aí Espera aí Espera aí Acho que eu vou até Trocar o carro Deixar aqui Certinho Trocar o carro Tô 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 Operado Beleza Tô Entrando Já aí Com a Com os Native haters Tacxista Drefiteiro Motorista De van Encaixafado Pegar uma Mercedes agora É Uber Uber Underground Uber louco É só ficar maluco Vai começar Começa no mesmo ponto Lá Já vou ficar lá Vai pra lá Primeiro Que depois eu vou Para poder estabilizar Já tô aqui Já numa Eu vou pegar Isso aqui Já tô aqui Já num sistema Pronto Para Para a bagaceira Começar Eu vou Voltar Se tiver lá Me avisa Final de tarde Aqui na ilha Meu amigo Carvalho Vai acontecer Só que Hoje não vai dar Para mostrar a noite Para a galera Não Já tô aqui Já né Uhum Aproveitar Já dar uma Injustada No Assim Aqui Agora tá bom Pega uma Mercedes Zinha Boa S 63 E E E E E E E E E Foi Para Garagem De novo Sim Não Foi Comprar Outro Cal Ah Se eu Agora Estiver Aqui Já Fala Mercedes Betos Pouca Gente Na ilha Luís Carassal De Preto E Vamos Volt Voltou Entendi Tentando conectar Tentando conectar Um Um Pouquinho Mais Atrás De Tentando Parado Aqui Onde? Mas demora, né? Pra conectar É porque tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, tal de Adrian. Ele deve ter roubado aí o pedaço aqui com ele que... Por causa da conexão bugada dele aí Não, deve ser isso Tem um cara aí. Já olhei aqui no mapa, tem um cara aí Quer tentar conectar um pouquinho mais pra frente aí? Tá claro Ah, conectou com ele agora. Conectou com ele. Cheguei Ah, agora foi. Agora você apareceu pra mim É, cara, esse cara aí Ah, entendi Aqui tá com bastante velocidade também, né? Ó, vamos continuar na rota, né? A gente pega aqui a ponta da ponta Vem, tá Tive esse cara aqui que a visão da frente é bem ampla Muita velocidade também Tem que parar de acelerar de visitar a companhia A gente poderia fazer um teste, hein? Só foi curiosidade pegar um carro Mudar a física dele pra colocar, sei lá Olha o cara aí Nossa, caramba Ele trocou com o cara aí, perto dele já pega os botes dele Olha aí os botes dele aí Não pegou em mim, mas pegou não sei que jogou você pra fora aí É, o botes dele e o zague ali Você pode dizer o zague que a gente tem aí, é complicado É, tá assim Agora não tem mais problema Se você passei a frente aqui Agora quem manda o bot pra eles foi ele Pra ele dar na minha frente Eu peguei o bot dele, né? Olha agora aí Agora o sol é tão bonito Que ele não puxa nas barras Caraca Vem, vem, vem Ele vai passar Opa Quase que eu saí na pista Show Ele tá bem selo aí O pratinho Mas ele tá com dele grande O mapa O mapa O mapa O mapa Opa, bate aí Segura aí Deixa que a função de novo O mapa 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 A CIDADE NO BRASIL Viu, rapaz! Chega aí! Essa foto vai ser impactante! As duas aqui! Nem existe foto assim no TV! Vai ser agora! Caralho! Agora tem problema só aqui! Liga o teu farol! Aliás, pira no freio que a gente entra! Deixa bem a linha aqui, que vai ser uma foto com a Arvid! Alinha mais o teu carro aí com a... Bem alinhado aí! Pode ter que passar, vê se pode passar mais maluco aí! Eu não quero ninguém aqui! Caralho dessa foto! Passa, vai, 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 vai! Ainda mais que é uma trecha de van bêbado ainda! Vai, vai, vai! Vai! Ah, agora eu fui! Ae! Liga no freio! Deixa bem alinhadinho com essa linha branca aí no meio aí! Opa! Certo! Liga no freio! Liga no freio! Liga no freio! Liga no freio! Ah, agora pode... pode faltar mesmo! Ah, tá! Apertei aqui a foto e já era! Dá a impressão que os caras estão... correndo, tá ligado? Perca que tem um cara aí na frente! Foto lá! Apertei aqui! Tá bonito hein! Vai! Porque não tá aparecendo nada assim pra mim! Parece que tá nublado o tempo! É final de tarde aí! Que é dia só! Que é dia só! Ah, tá feio! O teu esporece mais tarde! Essa versão tá esporecendo um pouquinho mais tarde! Tá da hora hein! Que doido aí! Como é que tá o outro? Olha só esse aqui cara! Meu Deus do céu cara! Essa aqui é tá ó! Essa aqui é assim! Caraca! Aí sim hein! Pro infinito e além, tá ligado? Aperação! Doze mil! Aperaço de fotinho aí! Rapidão! Vamos voar pra rota! Que daqui a pouco vou... Fazer esse bagulho hein! É! A gente vai rodando, tá ligado? O tempo vai passando mal rápido! Eu percebi que agora é duas horas! Isso aqui é pra quem gosta de... Isso aqui é pra quem gosta de... Aí! Da hora! Tens a impressão que meu olho doido tá correndo mó vilô, tá ligado? Ó! Caraca! Não existe! Agora tá top hein! Não existe! Caraca! Caraca! Você tá louco velho! Olha que louco mesmo que tá! É pra empaquetar meu amigo! Tá em... Tá pra empaquetar! Olha só! Agora é uma base da Mercedes agora e pronto! Vamos embora! Vamos lá! Dá uma ligada aqui não! Ah! Não consigo acertar uma Mercedes dela! Aí! Só um pouquinho dá! Basta... Batão, mano! Vamos lá! É a minha exefecia! Espera aí! Tira de frente, né? Agora sim, mano! Vou embora! Se eu tivesse tempo, eu ia fazer, se a gente tivesse tempo, a gente ia fazer de frente Também, mas vamos embora Vamos Vamos correr, vamos correr, tem bater muito aí, segura essa Mercedes aí Vamos Vou fechar a contramão aqui, o negócio é bagulho é doido, olha agora que o trânsito agora tá... Vou mandar a trânsito pra ti aí É, tá de bom Abrefecheira agora É, uma encaixazada O negócio é feio Olha, a bagulha vai ficar maluco Será que dá pra Tentar arrumar Aquela Aquele negócio de trânsito doido quando você tá offline Tá ligado O que eu digo tipo Muito trânsito, nem trânsito doido Aquele muito trânsito, tá ligado Será que dá pra arrumar Tá ligado Será que dá pra arrumar A faixa A faixa A faixa A faixa Toma Ô caramba, ô cara O que jogou pra fora Eu queria realmente que arrumassem isso, tá ligado? Só quando você tá de boa sozinho, andando de boa Aqui fica tanto trânsito que tá horrível Ah tá, um trânsito bem estrangeirado Isso Número muito grande de bote na pista É, até dá pra arrumar Deixar o mapa do tamanho do cara Tá menos carro na pista Né, então Esse tempo da tarde eu tava pegando umas Ferrari só pra brincar, tá ligado? Cara, é horrível pintar andar Os caras fizeram isso no Platino e não arrumaram até hoje Acho que é esse negócio Não, mas o Platino a cada vez Não sei por que, assim O número, acho que é por causa do servidor também Não sei quem tinha dito pra mim Que era por conta do servidor também Que acontece esse negócio Esse fenômeno, vamos dizer assim Tem muito, tem muito estranho Então, no caso O cara que tá lá O bot mais O cara O cara O cara O cara O cara O cara Tem muito aqui Ainda Em o ponto que acabou no sistema do jogo ele vai definir como é que ele vai mandar bot pra ti e... 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 e essa programação desses bot aqui, foi feita em cima da base original tem nada de platino, de massagem, de trem, de quem é isso aqui é uma programação que foi feita em cima eu nem faço questão de ter que bot com esse cara crio aí e... tá bom demais esse bot aqui original que é porque eles estão consertados, estão largados e... 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 eu posso te afirmar, cara, esse aqui é um game, cara você sabe agora que a gente gosta um pouco essa alternância aí entendeu? é só uma coincidência que eu acho que tu tá sozinho não tem muito bot a verdade é que tu tá com o teu best connect e eu acho que tu não vai ver muito bot e vai ter bot que tu não vai ver e vai ter bot que tu não vai ver não tá conectado com ninguém aí é assim... eu tô... é... essa normalidade do tema aí, cara é os bot que tá vindo pra ti aí entendeu? eu por exemplo aqui não vejo diferença nenhuma porque eu tenho... a minha conexão já estabilizada então... eu não vejo pouco bot, nem muitos bot então se eu estiver conectado com o cara e é da conexão é por isso que eu já falei aqui que eu não vou correr mais com o cara que eu tô te conversando porque realmente é isso que acontece os bot lagados some bot tem hora que some o bot, não aparece nada aí tu vai correr lá uns... dois, três quilômetros e o bot daqui a pouco tu aparece e voa é... é uma bagunça então... é isso que acontece contigo aí não tá vendo o bot muito aí tu fala... ah tá de boa aqui tá tranquilo o trânsito online e o multiplayer e tal não, não é que tá tranquilo o cara tá vendo o bot lá, ele tá digneando lá ele tá vendo, ele não tá entendeu? o cara que é o host que tá na frente mandando pra te partir tá vendo o bot você não vai ver um ou outro, entendeu? não vai ver você vai ver na hora que o bot eu vou sincronizar que é muito específico aí tu vai ver um bot passando isso é isso aqui comigo aqui nós dois estamos perfeitos tu vai passar a carreta passando aí vai passar uma carreta aí tu vai ver tudo que eu tô vendo porque tá conectado de boa comigo então tu vai ver trânsito igual eu tá aí, outro carro aí na tua frente até bateu aí, ó não vai passar um uma van agora aí, ó lado direito esquerdo então, o meu bot é o teu e é o normal do game agora se tu tem aqui tem aí uma conexão que não é estabilizada vai ver gente lagado e tal aí tu vai não vai ver o bloco do cara então tu pensa que tu tá manco tá um trânsito de boa é por isso até tem como a gente e a intensidade tá tá só que eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou prejudicar porque ou fica pra todo mundo ou não fica porque se eu fizer uma coisa aqui ah não, só pra ti é isso, tá beleza vou deixar o dano bonito lá pra galera lá eu não te fazer só pra ti aí a gente já tu esquece tá vendo então aí a gente quer esse bot normal mas vai complicar tudo tudo porque não vai ficar acertado as coisas vai ficar sincronizado as coisas então por isso que eu sugiro que a gente não não mexa nesse trânsito o cara tem que o cara tem que aprender a dirigir mesmo o trânsito batendo ou não batendo uma hora você vai falar de batendo uma hora você vai falar de batendo e é isso que vai elevar o nível do cara o cara vai ser um olha, hoje por exemplo o título no underground ele tá antes eu tava dando pra galera aí tem que ser compensado hoje hoje o cara vai ser underground ele não vai mais ser ah, não ser compensado se o cara fizer lá com com aquela com aquele costume do pasto ele não vai tirar o pito do dedo aqui no underground não tem como o cara acostumado lá no mamão com o tráfico bem ligado e tal ah, eu estou rápido beleza, ele vem aqui com o tráfico ligado e traz o que tirar o botinho do underground aí o cara vai miar vai miar ponte, já passou o aeroporto vamos pra lá agora passamos, mas conversando aqui já passamos, batido mesmo já passamos pra que lado que a gente vai agora? não vamos pegar aqui a nossa direita e ir pra lá né uhum a gente passar um pouco passou muito, passou um pouco não mano, o segredo é esse é do correr e a preferência é sozinho mesmo tá de pegar o reflexo e desviar dos carros aí porque não adianta o cara achar meio tempo no jogo o game é esse eu já te falava, nossa não tem nem acelerador é do game e o game é lindo né o bot do game quem aprende a apreciar aquele game o bot é lindo velho o cara desculpa um pouquinho pilotando assim e tal e eu que já mexei aqui pra deixar o cara maluco aqui eu achei interessante aí esse negócio aí porque tava muito fácil já o trânsito eu já tava achando que era fácil e tu vê o carro aqui ó aí tu desvia pra cá pra tá fácil se tu vê o carro lá na frente na esquerda ah eu vou pra cá pra direita ah porque o cara ele fica sempre naquela faixa ali né um portadinho então se tu vê o cara lá a 500 metros tu pode se precaver né já aqui já tô antecipado e já então na minha opinião é eu sei que não vai ser da maioria mas na minha opinião já tava fácil de imagem uma pista dessa aqui ó tá ali o cara lá na frente ali ó na faixa 2 ah eu vou pra cá vou ficar aqui ó na faixa 3 isso aí ó eu rápido isso aqui ó eu processo isso aqui ó eu passo fácil do cara então por isso que eu falei não mano eu vou complicar o trânsito e como é que foi complicado o trânsito? da seguinte maneira os caras aí tão perdendo curva os caras tão chapando na faixa quando tu fizer uma programação aqui assim né premeditada ah eu vou ó eu vou passar aqui pra faixa o cara vai poder mudar de faixa aí lá na faixa tem trepa lá aí lá na faixa tem trepa lá ainda bem aham tem um pouquinho disso pra deixar o negócio mais ainda pesquisador e é só uma questão de costume cara quando o cara pegar aqui amanhã esse trânsito aqui se ele for correr lá com outros quilômetros aí ele segura o cara não velho não vai tá treinado com a terrança então tá certo certamente é tanto tem um cara pra terrança hum o meu amigo carac... é um pedaço né comprar por lá não é coisa é só que ele passou vou pegar aqui a radia de novo opa Passei do cantinho já, saiu de um lado Tem um, tem um Tem dois ganhadores aí Tem três que eu saio, tem três, não três, tá na minha mira, porque esses caras tem um tiro, que derrigam os dados Mas se já sabe, se já é diferente pessoal, se já é diferente pessoal, tem um forte, dele lá atrás E quando ele derriga o trá, ele compromete todos os dois, porque ele, todos os indicadores Ele lá tá de boa, lá correndo lá, ele tá de boa, ele tá de boa, mas não, ele tá peçando tal, né, com a rato de boa, com a rato, com o casco É, mas que tá ferrando, porém, de todo mundo, entendeu Porque os caras vão ver botes voando, pode ver o que ela, fantasma, mesmo o nosso bote confortável, entendeu Então, esse hack que eu, um dia até de repente, eu tinha utilizado, eu tinha utilizado, mas eu falei com os caras, mano, que botes voando aqui, esse hack é pra eu saber que os caras não fazem Pra não falar a palavra aqui, que não, que me derruba, os caras são fogos, mano Os caras são fogos, não falam com os caras, mas caras não querem saber, quer saber o que fazer, ó O bagulho lá, e tá, e aí por isso que eu, já diverti várias vezes, aí eu já vieram aqui, ó, se eu pegar aqui, ele pode divertir Se o caras vier de novo, ele, 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 ele não vai participar da JCS Por que? Passar Por que? Porque primeiro, ele tá, por nada aí, né, às vezes o cara até participando de challenge com o bote desligado, sacanagem Então, é isso que eu tô te explicando essas coisas aqui, porque são coisas assim que às vezes o cara acha que dá pra fazer e tal, mas a gente que já entende um pouco, um pouco, um pouco, né A gente pode me derruba, mas não, vamos fazer isso, porque vai bagunçar, ainda mais a situação, mas o que já tá A nossa ideia é deixar um jogo clean, né Um jogo clean, mano, nossa, o jogo tá clean, porque todo mundo ative, um tempo, né, de correr com o bote desligado, que nem a gente tem aqui e tal Olha agora, agora, tem uma suavizada aí, mas, olha aí Não, olha aí que suavizou, suavizou, é o jogo que decide, não é a gente É o jogo que tá decidindo aqui, ó, não mandar voz, não pode ser que tenha alguém aqui na ilha que faça uma reconnóstica, se a missão não interfere E, vamos, daqui a pouco a ilha tá acontecendo, a gente pensa que a gente tá sozinho aqui, não, 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 entende, né Vai que tem alguém aqui no raio de dois, quilombo e meio, três quilombo, que já influencia na nossa conexão E aí, nesse caso, a gente vai ver uma situação que o bote fica assim meio óbvio, mas a gente começa lá lá atrás, lá Alguém deveria estar ali por perto de correr, mesmo offline, mesmo que tivesse uma arcade ali, então, vai influenciar E aí, nesse caso aí, acontece essa interferência de bote, quando você vê que esse lobinho tá rodando ali, ó, é porque ele tá falando que tem gente por perto Então, ele fica quietinho ali, ó, não tem ninguém, então, ele tá rodando ali, ó, é, tá rodando ali, né Então, é isso que significa aquele, aquele lobinho ali rodando ali, ó, vamos pegar direito aqui, eu acho que esse que tem gente pra lá É, tô pensando nisso também Deixa eu pegar agora aqui a rota Fibibuster Uhum Acho que é que o Fibibuster tá todo mundo Tem um negócio que fazer nada de boa agora, tá aparecendo bem aqui, ó, na sua direita aí, ó Isso é tão legal, porque o Leon, o Leon que tava correndo com a gente aí, né O Leon dele tá lá na frente, ele gosta de ir avisando, tá? Cuidado aí, galera, é bote, né, parece, parece um gosto de rarinho, ele vai avisando Cuidado aí, galera, é bote na direita aí, ó, tá vendo aí, ó Tem uma picape aí, não passou uma picape aí, tá aqui aí, mano, na direita? Passou Tá, mas ele vai falando, ele vai na frente, ele vai falando Galera, bote na direita, milhares Galera, bote na esquerda, aqui eu não aviso não, deixa o cara aí, deixa o cara aí, deixa o cara, não vou avisar não, ó Deixa o cara pegado de idade, ó Atravé eu gosto de ir avisando, às vezes, às vezes Já segui várias vezes ele avisando Então, ó, dois bote aqui, ó, dois bote aí, galera, a gente tá passando aí, né, dois bote aí, passou meio arrastado ali, né Ufa, acho que ele se viu pra cá, na próxima, ele entra ali à direita aí, o peruco Então Todo mundo, cara, com um botezinho bonito, né, cara, todo mundo, tá? Porra, fica legal, até pra isso aqui é um problema de fazer Agora pensa, com um bote de jeito, o cara doeu, o cara com um bote irrigado Aí eu vou na versão lá, maluca Porra, o cara vai correr de jeito nenhum Faz, né, aí vira uma bagunça, né, uma salada de cara nem entende nada Né, por isso que a gente não quer, né, cara, é fazer essa... Fazer um negócio só que do offline pra não atrapalhar ninguém, né É, o cara vem com a questão de discussão, mas eu não vou fazer, só vou fazer pra minha história Olha, já estamos aqui, ó, o aeroporto, se eu não me engano, tá, o aeroporto é aqui, ó Por aqui, por esse negócio aqui, aí, que tá rodeando aqui o campo de boca, a gente vai passar lá por ele agora, tá É lá do outro lado, né É Peraí, acho que aqui é o campo de boca, porque o corpo dele é o aeroporto, eu acredito, tá Eu não tô enganado, né É, eu acho que é aqui mesmo Aí tem uma rota, eu rodei isso aqui tudinho, é essa rota que você tá falando? Isso É, então é rodear aqui A gente começa num ponto, por exemplo, lá no interior 2 tinha um log, tá ligado É, no final, só um aqui Aqui não tem rota ainda, a gente pode muito bem nomear ainda Tem uma rota aqui, mais uma, né Aqui não tem, né Aqui só tem a Speed Buster passando ali, e a... A Donaline High Speed, que é bem, não Mas aqui não tem Não tem dono aqui, nem tem rota aqui, né Agora peço que eu ia passar um pouco pra mim Eu acho, cara Se eu ia passar mesmo um pouco É, acho que eu ia passar bem no ladinho, né Aí a gente tem que virar pra direita, se não me engano É aqui, ó É Agora é o aeroporto, ali é o campo de dor, também pode rodear ele também E agora aqui é o aeroporto, tá aí Agora eu tenho que lembrar Tem que lembrar como é que era a rota aqui Eu só fiz Porque, tipo assim Começa num canto Que a gente tem que virar com tudo pra direita Logo no começo E é bem no cantinho desse aeroporto, não sei se é aqui Vamos rodando por aqui Vamos rodando por aqui Vamos rodando por aqui Vamos rodando por aqui Deixa eu tirar uma fotinha Vamos rodando por aqui Eu acho que é um plano de gente pique Não, não é É uma pra frente mesmo É um lugar pra frente mesmo Vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar Olha o Junga ali Junga, 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 Junga Do Indonésia Hello Junga, welcome Junga Hello Junga, hello Junga Hello Junga Hello Junga Vamos rodar Vamos rodar o 3 da Martina e já vou parar já Vou entrar porque Vai entrar porque Dá uma volta aqui no aeroporto Ou um prazer Vou rodar o aeroporto Ó O aeroporto é fácil demais O que eu pego cara, tem que pegar bastante velocidade, tem umas curvinhas aqui cara, se você não tomar cuidado Então Vai fácil pra fora Eu acho que essa rota dele, eu nem sabia que tem essa Torneio É eu acho que tem mesmo Opa, foi lá, foi lá Eu me lembro que pega tipo assim, pra lá direito Aí você faz uma curva pra direita e tal Vai pra esquerda, pra direita Esquerda agora, opa, foi lá Esquerda? Isso Eu ainda tô querendo achar essa entrada Ainda não achei a entrada Tem umas casinhas e tal, pelo menos dois tem né Não sei se não tá É por isso que eu não tô reconhecendo Mas não é essa daqui não, porque vai ser uma reta Aí você vira a direita com tudo Tipo uma curva fechada, tá ligado? A gente tem uma loja de carro Não sei cara, eu não lembro Eu sei que dá Ah, pera Nós vamos dar a volta, vamos dar a volta Acho que a gente tinha entrado na parte certa, não sei Eu não tenho certeza Só que tipo assim, a gente faz o sentido oposto Do que a gente tá indo No momento da rota Aqui pelo menos Tipo assim, quando a gente pegava o Bugatti Cara, aqui a gente chegava a uns 400km por hora A gente tinha que tomar cuidado na curva ali Se não, cara, você ia pra fora fácil Ainda no 2 que é bem arcade Tá ligado? A reta tá boa Praticamente tão reta Ó, tem uma entrada aqui Só que você tem que fazer um Ao redor da pista mesmo Ao redor da pista mesmo Do aeroporto Essa parte aqui, tipo assim, tem essa curva E pra quem tá fazendo o sentido oposto Tem uma Retorno, onde você pode pegar uns 400km por hora de 2 Então Aí então você Caralho 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 Ah, é aqui mesmo Era onde a gente tava Era aqui mesmo Só que tipo assim, começa pra aqui Tá ligado? Só que era um pouquinho mais pra frente É isso mesmo Exatamente Começa mais ou menos aqui, ó Ou é um pouquinho mais pra frente Acho que um pouquinho mais pra frente É isso aqui mesmo É então Começava aqui Agora eu não lembrei Começava aqui Só que era no sentido oposto Tá ligado? Assim Posicione aí Beleza Aí a gente Dá aquela acelerada Vai ter uma retinha aqui Um covinho Beleza E aqui tipo É um gato onde A maioria perdida Tá ligado? Você tem que fazer essa curva aqui Você tem que fazer ela Direitinho Tem que fazer direitinho, cara Nessa pista aqui, mano Já pegava a vontade Já pegava o primeiro lugar Fácil Aí era só manter E aí você tem que dar a volta, né? Faz aquela curvinha ali E se tem que saber Frear na hora certa Aqui E até então é beleza Aí lá pra frente É outro pulo do gato Você tem que perder velocidade Isso aqui tinha muito negro Cara, aqui é com tudo Tá ligado? Sem medo de ser feliz E esqueci que ali Tinha uma Curvinha mais fechada Aí é com tudo pra fora E aqui tem essa reta aqui, ó Se você não souber frear nessa curva aqui, ó E é pra fora fácil Porque aqui tem até um Um pouquinho mais Tá ligado? Tá ligado? Pega legal É aqui, ó Outra coisinha aqui Outro pulo do gato A gente tinha muita gente que errava Então Aí dava a volta aqui E completava o circuito E completava o circuito Podia fazer duas voltas aqui, né? Uhum No TBU2 Tipo A pista terminava ali Tá ligado? Mas a gente pode fazer o circuito Tá bom não Tá bom não Tá bom não Tá bom Tá bom Acabando agora Tá fazendo agora Então Agora a gente tá acabando Que aí a gente completou o circuito Pode fazer o início dela pra não ser muito efeito Porque aqui o cara veio muito rápido Mas a gente vai fazer a vez que ganhou Uhum Que aqui Aqui é o pulo do gato mesmo Aqui O cara saber fazer a curva E não passar O cara perde aí na hora O ideal é a largada Você vem com essa placa aqui, ó Ideal É então O cara faz aquela curva ali E aí Ele vem de lá também E a curva aí, ó O cara sair da curva ainda é Ele tem que passar aqui A largada, ó Normal É aqui E Quem vem de lá no reverso No final tem que ser aqui, mano Sete a lojinha ali, ó Que aí o cara faz essas curvas aqui Pra fazer esse desafio aqui, ó E aí para aqui, ó E no reverso tá largada aqui nessa placa, né? Uhum E aí dá pra misturar, entendeu? Quem chegou primeiro Quem não chegou Porque tem as curvas Mas a gente tem que seguir com ele Calma, né? Mas a gente tem que seguir em reta Não dá Porque ele nem vai ver O cara passando a death 300 por hora ali, entendeu? Vamos ver, cara Então sempre o início de uma rota tem que ser assim, ó De referência Ah Um final de culpa Que é foda Porque quem ganhou mesmo, entendeu? Nossa Qual vai ser o nome da rota? Eu coloquei Tá lá Adrenalina Adrenalina airport Pode ser, né? Pode ser, né? Se ele for airport tour Fica muito igual, né? Adrenalina airport Porque aqui é Verdade Vou até ficar treinando Vou fazer uma foto aqui Com esse negócio Então Tem um gato Vai treinar Vai ter que descender da moto Vai ter que descender Vai ter quem cria a rota descende Eu lancei pra ti aí Mas pra mim Essa 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 cor do bem ligado aí Tá assim Forte, né? Boa Vermelha Forte Não sei se pra ti aí Mas pra mim Com a vermelha de porta Eu acho que pra mim Pra mim tá a mesma coisa É É Uhum Agora aí Nossa, engraçado que aí pra você tá completamente diferente O tempo O tempo Como se tivesse pra chover mesmo Se tivesse no cair Agora 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 Não, não, não. Você está entrando mesmo. A cor do que? Ela vai de tudo. Faz, cara, agora... Que eu estou tentando passar a 200 minutos. Mas que você está entrando agora? Esse é o pé de dora. Isso aqui é uma Wireless, cara. Estão indo para fornecedores? Estou indo para ela. Tão distinto! Opa, já bateu ali. É, é, tá bom. Periposa aqui também. Pode vir o Radical aqui, ó. É, vamos pegar a velocidade. Ali, ali é um nível radical. Tem um forte, um forte. O fato ali dá valer. Pode fazer um nível fácil. Tem um nível radical que eu descobri ali, você pode descobrir outro escador. Isso aí ali, surpresa. Será que está correndo lá? Tem um Rótico? Faz um nível radical? Lógico, isso aqui é aprovado. Não é nem que você está falando aqui, né? O que foi eu descobri? Mas eu sou fruto. Vem comigo, que eu sou juiz antes da rota, entendeu? Fala assim, olha aí, tem essa rota aqui. Não vai falar para o seu adversário, não. Entendeu? Mas aqui eu vou te ver outra coisa. Não vou te ver se eu estiver radical aqui. Vamos lá ver. Aí eu vou lá. Tá valendo, né? Tá, tá. Tá topo. Pode fazer isso. Aí na hora da corrida, entendeu? Entende o cara. O cara está correndo de boa lá na roda e tal. E tu vai... O cara vai... Mano, o que é isso aí? É um nível radical. É um nível radical. Tem mais rota aqui. O negócio de ir para frente, o cara longe, mano. Tem mais rota aqui. Pode ser muito legal, né? A gente pode ir aqui. Se bem que aqui, acho que só ali... Ah, e o finalzinho da pista. Tem que ter mais de mais de mais de mais de mais de mais de mais. É um nível radical. Desanalisando. 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 Aquelas duas curvinhas. As curvinhas mais fechadas ali que tem um nível. Gente, ó. Aqui tem mesmo, cara. Mas tem que sossegar por aqui, mano. Olha aí. E ali tu tem que ter gente pra fazer o erro. Porque aqui você não mata aqui, ó. Tem que matar essa coisa aqui, mano. Tem que ter gente tirar isso. Isso aqui, ó. E... E aqui, ó. Tem dois ali. Tem dois ali. Olha só. Que divino radical, velho. Não é mesmo, velho. Tem que ter gente. Cara que vem pra seguir o assistente ali. Pega aqui. Ele vai fazer essa culpa aqui. Vai matar essa culpa aqui. Ele vai fazer a culpa até oval, velho. Ele vem daqui com toda velocidade. Olha aí, rapaz. Saca essa. É por aqui, velho. Ele vem daí, né? Olha aí. Olha aí como é que vira oval. De um F vira oval, olha aí. Ele vem aqui. Entra nessa flaca. Entra nessa árvore, tá? Aí ele pega aqui, ó. Pega aqui. Abre aqui a clareira, olha. Olha o que ele faz. Caraca, velho. Olha agora no GFS como é que ficou o oval aqui. Nossa, velho. Verdade, hein. Olha. Que desvio maneiro. Cara, acho que é um dos melhores que eu já vi. Porque é difícil, mano. Olha aí. Olha aqui. Alô. Eu tenho um poste aqui. Aqui, ó. Dá pra fazer o computador também. Mesma coisa aqui, ó. Só que é difícil voltar. Nesse aqui, eu acho que é mais difícil você controlar pra voltar do que pra ele. É sem. É sem. Porque tu sai assim, cara. Eu pego o cara de giro, mano. Tu fica doido, velho. É de giro, velho. É. É o próprio desse aqui. É massa. Vamos lá. De novo. É treinar, mano. É tu memorizar ali a placa. Passar do lado. Opa. Memorizou a placa aqui, ó. Passar duas telas. Passar aí do lado. Aí com essas duas árvorezinhas aqui. Pode ser passando por aqui também, se eu quiser. Uhum. O negócio é passar ali na placa aí. Nossa, certinho. Olha aí. Olha. Tem um minuto. Vem na live aí. Vem na live aí. Já passou. Já passou? Já. Ó lá, de novo. Tem até a tarde, claro. Tem muita coisa. Pega aqui, ó. Ah, mas aqui tipo... Não sei, cara. Parece que a gente se perde. Pelo menos eu acho. Ah, eu peguei. Ou eu que não peguei. É, eu fui um pouquinho mais de lado. Por isso que eu perdi. Eu acho que a gente se perde. Eu acho que a gente se perde mais fácil. Mas tá valendo. Quando a gente tem a placa aí. É rápido. É isso. É isso. Eu passei... Na marciosa. Já tinha vim rápido. Bora ver agora rápido. Bora ver. Vamos lá. Passa aí. Bora. Bora fazer o seguinte. Você faz a culpa e eu faço o desvio. Vamos só ver a diferença que vai dar. Beleza. Vamos lá. Vou botar na cadeira. Vou botar na cadeira. Vou botar na cadeira. Vai ficar mais fácil. Vai. Na roda é difícil. Vai. Vamos começar. Saímos daqui. É. Digamos que está na frente. Está na frente. Tá na frente. Uhum. Não tem uma da coisa, vai. Pode ir. Tá na frente! Perfeito, uma volta! Caraca! Radical! Tem que pegar... Vamos lá! Fica aí! Caraca! Muito raro! Vamos ver a montagem! Apesar de tipo... Daquele negócio! É uma faca de dois bundos! Se tu pegar... Parabéns! Vai embora! Se eu não pegar, você fica mais ferrado ainda! Não é então! Então bora! Vai fazer a curva e eu... O meu amigo! Caraca! O meu amigo! Caraca! Mas eu... Pra... Tipo... Pra voltar... É complicado! Vamos lá! De novo! Vai! Mas eu... Ah! Caraca! Deu uma loucura aqui! Mas... Quase! Deu! 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 É mais fácil, vai dar uma volta, mas mesmo assim tá valendo o desvio, cara, pegou, vai ter vantagem, é treinar, cara. Não, então. É treinar o desvio, né? Vai lá de novo, vai lá de novo, vai treinar. Ah, eu já consigo passar para o outro lado. Tu quer experimentar pegar o desvio agora? Não, só ter certeza que para quem vai, fica até mais. Tá realmente com vantagem. É, eu já saí com toda tração ali com vantagem pelo hospital, peguei de boa agora, peguei lindo agora. Já vou treinar mais tarde porque agora eu vou ter que sair mesmo, são 3 horas da manhã. Peguei uma fecha legal, peguei uma fecha legal do dia 20. Ah, já fica registrado essa corrida aqui. Essa aqui é da hora para pegar. É, muito bom. É tipo, parecido com o City Tour, né? É menor, mas... É aquela coisa, tem umas partes com umas curvas fechadas, da mesma forma que também tem umas curvas abertas e velocidade. É, é verdade. Um pouquinho todo. Ó, tu lembra que a pista... Lembra que a pista do aeroporto, né? Falar para a galera, né? Só falar a pista do meio, né? Aeroporto do meio, né? Exato. O pessoal já sabe onde é que é. Das pistas cruzadas. O pessoal está meio maluco. Eu sei que aeroporto, eu vou querer ir lá para o outro. Esse aeroporto aqui, ele é o menos conhecido, cara. Mas é o mais da hora que tem. E é o... É, o aeroporto top. Tem muita rota aqui, melhor para fazer aqui, cara. Envolta isso para tu, ó. E esse pedaço está bem pouco explorado. Se tu conhece bastante aqui, tá? Pode fazer rota aqui, mano. Não tem quase nada aqui. Só tem duas aqui. Só tem adrenalina. E a... Essa pessoa aqui só tem adrenalina e... Ah... Speedbusters. Speedbusters, isso. Essa... Caralho. Não sei de rota para fazer. Então, beleza. Então, beleza. Então, beleza. E aí, vamos lá. Começar a testar nos carros aqui. Vamos ver o mundo da hora. Vamos lá. 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 A gente tinha que fazer um sistema que seria legal, quando tiver assim, tipo assim, ter uma boa conexão com todo mundo. A gente pegar, assim, uns quatro carros, tá ligado? Deixar até mais. Para fazer uma corrida, não só de duas pessoas, mas de quatro pessoas, coisa do tipo, tá ligado? Sim. É bem legal. Se a gente conseguir fazer assim. Você poderia kick, né? O cara fica esperando um certo ponto do mapa, e o cara chegou lá, o outro já toma, né? É legal. É, também. Até multi-jogador de corrida mesmo. Pode ser, tipo, equipe-equipe. Fazer um negócio da hora. Também, assim, é... O motivo que tem, tá vendo o próprio game, é... 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 Fala de novo, que não consegui ouvir. Tem... Pra ver, assim, como vai sendo eliminado, né? Ah, sei. O cara que passou ali, ouve aí que ficou no último. A minha... Vai... Sai o outro. Esqueci o nome desse tipo de corrida. Como é que era? É... Tipo de eliminação, né? É, eliminação. É, eliminação. Vai pro eliminação. Quem tá por último vai sendo eliminado. Dá pra fazer aqui, legal. Dá pra fazer, é verdade. Eu espero que ele tiver uma conexão piorzinha. Ainda assim, dá pra fazer. Quando a gente ativa aí um... Já, né? Porque tem muita rota e pouco torneio, né? Ah, vamos fazer. Ah, vamos fazer. É, então. Tentar dividir. Menos carros, tá ligado? Hum. Pra não ter desvantagem, nem nada. Que já era. A gente faz um dia um teste, alguma coisa assim. É, porque a gente tá com o sistema aí bem legal, que é assim. Não é ser sério assim, né? O cara tá com o mesmo carro. Porque... Na JCR, a maioria das pessoas conhece. Mas é. O cara sabe, às vezes, o nível de cada piloto. A maioria já se conhece. Então, o cara pode combinar, né, cara? Entendeu? Por exemplo, aqui ó. Eu conviria contigo, de boa aí. Tu com essa Mercedes de outro lado. Ó. Não sei nem quanto é a pessoa com o carro e o meu ali. Mas eu já vi que a gente tá bem equilibrado. Então, mano, vamos correr? Vamos, mano. Tô de Mercedes de Audi. Bora. Essa interação que eu quero ter das pessoas. Pra não ter aquela coisa de, sabe? E perder, perder, ganhou, cara. Sempre tem aquela coisa de, ah, eu tava com um carro tarde. Eu tava com um carro tido. Eu tava com um carro isso. Ah, mano. De boa, sabe? Você vai de pessoa pra pessoa também. É, isso. Vai de pessoa pra pessoa. Às vezes o cara conhece bem lá o... Lógico que tem. Nem todos se conhecem também. A maioria se conhece. Aí, às vezes o cara não, 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 não. É, não conhece o cara. Beleza. Aí, se unifica. Mas, às vezes o cara conhece também. A porta, sai de jeito de correr. O estilo do carro. Nada impede o cara correr com o carro diferente. Inclusive essa sugestão foi dada pelos próprios pilotos na época. A gente tava organizando e tal. E aí a gente implementou isso. E tá sim já, né? Pode acordar ele. Como tu quiser. Uhum. Como tu quiser. A gente pode deixar uma coisa do tipo, ó. Vai ser só classe C ou classe D. Alguma coisa assim. Aham. Aí os caras vão escolhendo conforme, né? Que aí é tipo, só pra não ficar complicado. O cara pega um classe D e o outro tá no classe A. Aí, obviamente, o outro vai ter vantagem, né? Se tiver com o parado ali. É a pessoa te falando. É a pessoa te falando. Independente disso aí. Às vezes o cara corre. Às vezes o Leon. O Leon é uma pilota de 2. Corre bem pra caramba. Aí ele vai correr com outro cara no challenge aí. Aí eu faço a mão seguinte. Vai de áudio e... Eu vou de ferrar. Vai de ferrar e eu vou de áudio. O negócio vai ficar equilibrado. Ah, então. Aí vai. É, cara. Tudo é a cor. É a cor dentro dos pilotos. Ele se resolve essa mão. Eu só quero que saia o cara. É. Cara, como vai ser? Eu preciso fazer. Beleza, mano. Vamos ficar por aqui então. Já vou encerrando. Eu queria umas fotos maneiras aí. Só precisava conversar nesse finalzinho, né? Valeu, Ropaito. Valeu, mano. Valeu mesmo. Valeu. Na próxima tem mais aí, galera. Valeu. Tamo junto. Até a próxima transmissão. Valeu, Ropaito. Valeu, mano. Valeu. Valeu. Falou.